O que é a Taça de Portugal? O Guimarães, 1 e 1 no final dos 90 minutos, 2 e 4 para o Guimarães no final do mesmo. Já em relação ao Varense, também da 2ª Divisão, contra o Vila de Burdenso da 1ª, ganhou o Vila de Burdenso por 5 bolas a 0. E agora, há instantes atrás, o Futebol Benfica da 2ª Divisão, Braga da 1ª, ganhou os Arsenalistas por 4 bolas a 0. Vamos de imediato para o jogo que hoje vamos narrar e vos levar até vós, entre o Sport Clube de Ritim, 3ª Divisão Nacional, Sporting Clube Portugal da 1ª Liga. Quanto à equipa de arbitragem, vai ser chefiada por Patrícia Coutinho, da Associação de Futebol de Viana de Castelo, sendo assistido por Francisco Vieira e Inês Tomás. Quanto à formação Canarim, a formação do Sport Clube de Ritim, vai alinhar com Inês Agra, Rita Martins, Sandra Gil, Mariana Almeida, Yara Gabriel, Matilde Vaz, Núria Ribeiro, Leonor Rego, Leonor Granja, Teresa Figueiredo e Juliana. A formação do Sport Clube de Ritim, vai alinhar com Carolina Joia, Fátima Dutra, Rita Fontamanha, Maria Ferreira, Malisa, Andréia Bravo, Vera Cid, Mariana Rosa, Inês Gonçalves, Joana Dantes e Alícia Correia. Quanto aos suplentes, Márcio Santos, que é o técnico da formação Canarim, a formação do Sport Clube de Ritim, tem ainda junto assim no banco, Sara Vasconcelos, Érica Fernandes, Joana Amorim, Beatriz Fernandes, Francisca Santos, Mariana Peixoto, Adriana Oliveira, Eduarda Domingos e Rita Ramalhão. Por banda da formação Lisboeta, a formação do Sport Clube de Portugal, Mariana Cabral, tem junto assim no banco, Catarina Potra, Bruna Ramos, Bruna Loureno, Ana Borges, Nicole Cassara, Ana Teles, Matilde Nave, Cristiana Martins e Cíntia Martins. Portanto, são estes os intervenientes na partida que irá-se iniciar dentro de alguns estandes. O que é que mais se poderá dizer? Poderá-se dizer, por exemplo, que a equipa do Sport Clube de Ritim é uma equipa extremamente jovem, tem apenas duas jogadoras com 19 anos e a mais nova tem 14 anos e é titular, vai ser a Rita Martins. Quanto à formação do Sport Clube de Portugal, apenas uma que se poderá considerar uma das titulares da formação do Sport Clube de Ritim, de resto praticamente com uma equipa de elementos que geralmente são suplentes e dois, quatro, seis, sete, oito elementos da equipa B. Olha, muito boa tarde a todos, então sejam bem-vindos. O Sport Clube de Ritim para estar nesta fase da prova da Taça de Portugal eliminou, portanto, numa primeira pré-eliminatória o Arsenal Crespos, 19-0. Depois o Senhora da Hora, 24-0. E depois o Olimpo Clube de Montijo por 1-0. Portanto, por isso é que ainda cá está. Hoje com certeza é mais um jogo de Taça. Os jogos de Taça também são sempre uns jogos diferentes dos do campeonato, uma vez que é Taça e Taça é Taça. Nunca se sabe. Já temos tido resultados nos escalões masculinos de equipas de primeira divisão que já foram embora com equipas da terceira e do campeonato de Portugal também. Não é assim, Joaquim Rodrigues? Joaquim, portanto, neste momento já temos as equipas a entrar, as três equipas já estão a entrar dentro do terreno. Joaquim Medeiros, podes prosseguir? Apenas para realçar que em relação aos marcadores, aos melhores marcadores desta mesma Taça de Portugal, conforme eu dizia, o Sporting Tinto já jogou duas eliminatórias, jogou mais uma pré-eliminatória e vai realçar duas atletas do Sporting Tinto, uma com 17 anos, outra com 15 anos, 13 a Figueiredo com 17, é a melhor marcadora. Agora, entra para esta terceira eliminatória com 14 gols, quanto à sua companheira de equipa, Maria Leonor Rego, tem 9 golos e apenas, apenas digo eu, 15 anos. Portanto, uma equipa extremamente jovem, esta formação do Sporting Tinto, provavelmente pelos números que temos em nossa posse, em termos de idade, naturalmente todas estas jogadoras poderiam ainda estar a jogar num escalão inferior. Mas, naturalmente, vai dando, pelo menos até ao momento, bom, dando garantias a estes adeptos de Sporting Tinto que hoje surgiram aqui em grande número, naturalmente para dar o grande apoio... Deve-se dizer que o estádio está minimamente bem composto hoje e muito precisam estes clubes pequenos, não é? De, pelo menos, faturarem algum nesta fase. Portanto, tudo prestes para o início desta partida, em que o Sporting Clube do Portugal é o virtual vencedor da Taça de Portugal. Hoje vai defrontar uma equipa de escalão inferior e, naturalmente, será um opositor que... Tudo poderá acontecer, mas, naturalmente, o Sporting Clube do Portugal é a formação mais para poder levar de vencida esta eliminatória da Taça de Portugal. Mas tudo é possível, tudo é futebol, portanto, vamos esperar que seja bom o espetáculo, que as pessoas fiquem agradadas com aquilo que vão presenciar, pelo menos, durante os 90 minutos, se assim não se prolongar, numa partida extremamente importante, naturalmente, para a formação do Sporting Tinto, que vê-se nestas andâncias com uma equipa, como diria, naturalmente, de primeira. É extremamente jovem. Exatamente. De Realçá, também, no Campeonato Nacional Femenino, o Sporting Clube do Portugal vai em quarto classificado, leva seis jogos, com 12 pontos, portanto, tem quatro vitórias e duas derrotas. O Sporting Clube do Tinto, na Série D, vai em quarto, da terceira divisão, claro, vai em quarto com quatro jogos e três pontos. Portanto, vamos esperar que seja um bom jogo, apesar de ser entre guerreiras, não é? Vamos esperar que seja um bom jogo para as duas equipas. Numa altura em que a árbitra da partida, a Patrícia Coutinho, que viajou desde Viana do Castelo, está a olhar para os seus assistentes, espera, assim, dar o início da partida. Já se joga aqui no Cidade de Rio Tinto. A bola a ser endulçada para o lado direito, por onde aparece ali Fatma Duna, joga um pouco mais atrás, vai jogando para o setor mais recuado. Na circunstância ali, a bola a ser jogada aqui até junto ali de Fatma Duna. Este vai tentar colocar um pouco mais à frente da bola, vem de novo para Duna. Esta vai dominando. Olha, quem dar, prefere tocar um pouco mais atrás, era para Malícia. Tem que recuar um pouco mais, vai subindo no terreno, na zona frontal. Ainda não se fez o esférico, agora sim, vai jogando à direita, para onde surge ali Maria Ferreira. Esta de imediato a dar o esférico, um pouco mais à frente, é para Bera Sida. Ali a surgir o corte pela linha lateral, é arremesso que favorece a formação verde e branca, a formação do Sport Club de Portugal. Arremesso já executado, a bola a chegar de novo para onde está a Maria... Andréia Bravo joga para trás para Malisa. Malisa sob a linha divisória do meio campo. Vai subindo no terreno, vai colocando aqui tudo à esquerda. Onde surge Inês Gonçalves a dominar, vai até a linha do fundo. Tenta-se entrar de primeira a surgir ali o corte por intermédio de Rita Martins. 14 anos, é bom. Muito bem, muito bem a Rita Martins ali a anular a ofensiva da sua adversária. A bola aí a surgir ainda para a formação do Sport Club de Portugal. Quando sai pela linha lateral, é para Rita Martins, conforme dizia. 14 anos, esta jovem que vai defendendo as cores do Sport de Ritindo. A bola fica na posse da formação verde e branca. É já por intermédio de Andréia Bravo. Joga para onde está a Malisa. Este é no grande círculo, devolve o esférico aqui de novo para a esquerda. É para Fátima Druta. Vai subindo, fletindo para a zona central. Dá para a esquerda, para onde está Inês Gonçalves. Vai até a linha do fundo. A surgir ali o cabeceamento. A bola a passar na linha do ouro. A passar ali na frente da baliza. A arrematar. Mas a imagem a dar-nos uma imagem errada. A bola acaba por sair para além da linha lateral. É pontapé de baliza que favorece a formação canarinha. Ora bem, dissestes que a Rita Martins é realmente muito nova. Tem apenas 14 anos. E é uma jogadora que foi formada a 100% aqui no Sport Club de Ritindo. Arremesso lateral que favorece a formação do Sporting. É para Fátima Druta. Dá com companheira. Vai tentar receber um pouco mais à frente. Dá um pequeno toque. A bola transpõe a linha lateral. É arremesso que favorece a formação canarinha. Arremesso esse aqui. Sobre o lado direito da bola. Vai ser endossada. Corta mais uma vez. Bem entretanto o esférico até onde estava ali Sandra Gil. Tentrava tocar o esférico. Não conseguiu. Fica já na porta de Maliza. Vira para o lado contrário. Onde aparece ali a Mariana. Mariana vai tentar tocar um pouco mais ainda para o lado. Seria para a Alícia. Devolve o esférico para a zona central. É para Malícia. Malícia vai subindo no terreno. Vai ultrapassando a linha divisória do meio campo. Já colocou aqui à esquerda. É para onde está Inês Gonçalves. Dominou. Colocou o esférico à flor da relva. Deixa ficar para Fátima Dutra. Passa por um. Vai tentar colocar um pouco mais à frente. É para Rita Fontemora. Passa por dois adversários. Devolve Fátima Dutra. Esta coca lá para o interior da era. Corta a defensiva do Sport. Vem já para a contra-ofensiva. Mas pouco tempo. A bola fica nos pés de uma jogadora verde e branca. É nos pés de Maliza. Tentava servir. Vai lá ainda o corte de uma contrária. Sai o esférico mais uma vez pela linha lateral. É remesso que favorasse a formação verde e branca. Já endossado o esférico para Maliza. Sob a linha divisória do meio campo. O coloca de primeira para Alicia Correia. Esta dobra a linha divisória do meio campo. Tenta entregar. Entrega mal. É para uma contrária. A bola vem já para a formação verde e branca. Aliás, amarela. Era para o 13. A Figueiredo não chegou ao esférico. A melhor marcadora. Vai tentar ganhar ali o esférico. Mas a bola acaba por transpor a linha lateral. Remesso já executado. A bola fica nos pés ali de Andréia. Andréia vai tentar colocar o esférico um pouco mais à frente. A bola vem para Rita Fontamoura. Esta vai de imediato colocando um pouco mais à frente. Era para Maria Ferreira. Passa por dois contrários. Tenta colocar o esférico para uma companheira. O esférico acaba por não chegar lá. Sobra de novo para a formação verde e branca. É já para onde está a Malisa. Esta coloca de primeira para a Fátima Druta. Vai subindo no terreno. Já passou por duas adversárias. Coloca o esférico à esquerda. Era já para onde surgiu ali. Inês Gonçalves está aí. Tentar corta a defensiva do Sport. Tenta tirar ali o esférico de qualquer maneira. Foi lá ainda. Alicia Correia consegue dominar. Coloca o esférico no lado. Companheira vai buscar um pouco mais à frente. Coloca agora para a Fátima Druta. Esta a tocar para Inês Gonçalves. Vai até a linha do fundo. Acaba por perder para uma contrária. É para a formação verde e branca. Aliás, amarela. É para a formação do Sport. Aqui sob a linha lateral. A bola acaba por andar em cima da linha. Não sai para fora das quatro linhas. Fica o esférico já em Malisa. Esta coloca de primeira para Alicia Correia. Lá sobre o lado direito. Vai subindo no terreno. Vai servir já para uma companheira. Na circunstância é para Rita Fontemoura. Tenta subir no terreno. Não consegue. A bola vem um pouco mais atrás. Devolve o esférico lá para o interior da área. Era já para onde surgia ali a Joana Dantes. Não dá o melhor seguimento ao esférico. Vai fazer a cobertura. Jogadora do Sport. Rio Tinto para a bola transpor. A linha lateral. E assim poder beneficiar do arremesso. Já executado. Tira dali de qualquer maneira a formação canarinha. Tenta colocar nas costas da defensiva. Corta lá a Malisa. De cabeça. O esférico já para uma companheira. Na circunstância é para onde está Andréia Bravo. Esta coloca o esférico um pouco mais atrás. É já para onde surge ali Fátima Dutra. Vai tentar colocar de primeiro o esférico lá para o interior da área. Corta a defensiva do Sport. Ritindo da bola. Sobrou ainda. Era para Joana Dantes. Esta remata. Ao lado da baliza a guarda de Inês Agra. Mas foi agora um bom lance por parte da equipa do Sporting. A Joana Dantes. Portanto não fez o melhor. Atirou ao lado. De qualquer forma o Sporting tem as linhas bastante subidas. Está a tentar resolver o jogo o mais rápido possível. Mas as defensoras do Sport de Rio Tinto. Neste caso a Rita Martins. Tanto anda do lado esquerdo como do lado direito. Ali na defesa. Tem sido um ponto fulcural. Arremesso lateral que favorece a formação verde e branca. Lá do direito conforme se movimenta. Arremesso esse para Andréia Bravo. Já colocou o esférico um pouco mais atrás. É para Rita Fonte Moura. Esta mais para trás ainda para Malisa. Levanta a cabeça. Outra passa a linha divisória do meio campo. Joga à esquerda. É para Fátima Dutra. Passa por um adversário. Passa por um segundo. Deita já para Rita Fonte Moura. Esta coloca lá para o lado direito. Alguma dificuldade para assegurar o esférico. Ali se acorreia. Mesmo assim a Bóla ainda fica na posse de verde e branca. É já por intermédio e mesmo Gonçalves. Ali a entrada da área. A surgir o remate. Mas para defesa fácil de Inês Agra. É mas o Sporting está a ameaçar um bocadinho. Aqui nestes primeiros minutos de jogo. Não achas. A bola vai sendo jogada aqui já por intermédio de Inês Gonçalves. Rouba o esférico. Vai entrar aqui sobre o lado esquerdo. A colocar o esférico lá para o interior da área. Era para onde estava a Joana Dantas. Mas a bandeirola levantada. Posição irregular que favorasse a formação do Sport. É lá no interior da área. Para movimentar Inês Agra. É 15 anos esta guardiã da formação Canarinha. A bola saiu para além da linha lateral. Arremesso já executado. A bola aqui no setor mais recuado é por intermédio de Malisa. Malisa vai olhando a movimentação dos seus companheiros. Vai pogrindo da esquerda para a direita. Faz um compasso de espera. Joga do esférico um pouco mais atrás. É para André Bravo. Esta agora sim coloca já para Maria Ferreira. Vai subindo no terreno. Olha quem dá. Dá-se lá sobre o direito. É já para onde surge a veracida. A bola a ser endossada lá para o interior da área. E bate-se e golo. 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 É do Sporting. Marisa Ferreira. Sozinha a surgir no interior da pequena área. A rematar com êxito para o fundo das redes. Desaguarda de Inês Agra. Oito minutos e cinquenta. A surgir o primeiro golo para a formação do Sporting Club de Portugal. Mas ali houve uma certa descompensação defensiva do Sporting Club de Rio Tito. É claro, a Maria Ferreira bem posicionada aproveitou uma sobra de bola ali em frente à baliza. E fez o primeiro golo para o Sporting. A remessa lateral que favorece a formação do Sport. A bola a ser jogada junto do banco onde se encontra a técnica do Sporting Mariana Cabral. A bola a ser jogada para a jogadora mais recuada na circunstância para a Maliza. A Maliza coloca aqui sobre a esquerda para a Fátima Dutra. Olha a quem dá. Dá um toque de novo para trás. É para a Maliza. Esta vai virar da zona central para o lado direito onde aparece ali a Maria Ferreira. Esta a dominar coloca os férculos já para a zona central. Já para onde surge a Rita Fontemora. Esta não consegue tegordir. Prefere jogar para a Maliza. A Maliza vai-se aproximando da linha de vitória do meio campo. A bola ali a tabular numa companheira. Era para Isa Ferreira. Acaba por agarrar a sua adversária. É a livre que favorece a formação do Sport. Livre-se que vai ser cobrada ali por intermédio de Mariana Almeida. Coloca lá para o lado contrário para Sandra Gil. Esta tenta jogar um pouco mais à frente. A bola acaba por sobrar para a formação verde e branca. É para a Maliza. A jogadora mais recuada tem ali a pressão de Juliana. Mesmo assim consegue servir o esférico já para a Mariana Rosa. Passa por dois adversários. Vai tentar colocar um pouco mais à frente. É já para onde está Joana Dantes. Vai colocando na zona central. A bola sai com muita força. Mas Bandeirola levantada. Posição regular. É a livre e indireto que favorece a formação canarinha. Livre que vai ser movimentada pela guardiã Inês Agra. Inês vai dar dedicações às suas companheiras para subir no terreno. Agora sim. Partiu para o esférico. Vou ter a bola aqui antes da linha do meio campo. Sobra ainda para onde está. Na circunstância era para Teresa Figueiredo. Coloca o esférico. A bola aqui é sobrar para o lado direito. Vai ser aqui tentado colocar na zona central. Vai lá a surgir. Na zona central era para Juliana. Não consegue segurar o esférico. Ela perde quando surgia a primeira grande oportunidade para a formação canarinha. Foi pena. Foi pena agora a Juliana ali a receber a bola da sua colega. Não chegou na melhor altura. Agora portanto uma diferença de centésimos de segundo dá logo para ele não segurar a bola. Leonor Rego vai dominando ali o esférico. Acabar agora para o contrário. Mesmo assim a bola ainda fica na posse da formação verde e branca. Ali já para o intermédio de Fontumoura. Toca para trás. Já para Malisa. Malisa vai colocando. Já para Rita Dutra. Olha a quem dá. Não prefere recuar. Dá de novo o esférico para a zona central. Para Malisa. Esta a olhar quem dá. Vai virando lá para o lado direito. Quando a técnica Manuela Mariana Cabral. Não muito satisfeita com a situação das tantas atrás. Vai reclamando ali com as suas atletas. A bola já fica em Malisa. Malisa vai tentando colocar aqui já de primeira para Inês Gonçalves. Alguma dificuldade. Mesmo assim a bola acaba por ficar na posse da formação do Sport Ritito. É a bola a ser jogada aqui. Mas não consegue entregar da melhor maneira. O esférico vem já para onde está Andréia Bravo. Vai até a linha de fundo. Corta a formação do Sport. A bola sai para além da linha lateral. Remesso já executado. A bola fica ali na posse de Andréia Bravo. Vai colocando na zona central. Agora perdendo ali a pressão de Juliana. Alguma dificuldade para Rita Fontumoura. Coloca mesmo assim para Fátima Dutra. Vai subindo no terreno aqui. Vai colocando tudo à esquerda. Já para onde aparece Inês Gonçalves. Vai-se entrar renta a relva. Mas a bola fica na posse da formação Canarinha. Vai sendo tirada ali de qualquer maneira. Mas defeitosamente a bola sai para além da linha lateral. É Remesso que favora essa formação verde e branca. Remesso já executado. A bola vai até a Rita Fontumoura. Vai colocando o esférico de primeira. Não uma companheira nas circunstâncias. Já para Rita Ver ou Veracide. Vai colocando tudo à direita. A bola vai passar na zona central. Da baliza à guarda de Inês. Passa por todo o mundo. Mesmo assim ainda fica para onde está Mariana Ferreira. Tenta passar por um contrário. Não consegue. Vai subindo ali o esférico. Já por intermédio. Maria Ferreira acaba por sofrer uma falta de pronta. Assinalada pela árbitra da partida. Patrícia Coutinho. Que viajou desde Viana do Castelo. para dirigir esta partida referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal Feminina. É a língua que favora-se a formação verde e branca. É para Andréia Bravo. Andréia Bravo é atleta do Sport Club Portugal. Mas é uma das atletas que joga na equipa. Vai preparar-se para movimentar esta falta. A árbitra vai se posicionar. Agora sim. Vai dar autorização para que a falta essa seja cobrada. A bola a ser colocada lá para o interior da era. Corta a defensiva do Sport. Mesmo assim ainda a bola esférica ainda ficava em posse. Era de Inês Gonçalves. Não deu o melhor seguimento ao Sport. Fica a formação do Sport. E tinto com alguma dificuldade. Acaba por colocar o Sport. Para além da linha lateral. É remesso que favorasse a formação do Sport. Remesso já executado. A bola fica em Rita Fontemora. Coloca para trás para Malisa. Malisa vai tentar colocar de novo o Sport um pouco mais à frente. É para Andréia Bravo. Coloca o Sport tudo à direita. A surgir ali o centro. A surgir ainda o corte da defensiva do Sport. Bem até ao lado contrário. É para o lado esquerdo. Já para onde surge na circunstância era Fátima Dutra. Vai jogando ali com Rita Fontemora. A bola mesmo a segurar ainda para uma companheira. Na circunstância para Andréia Bravo. Esta a rematar de muito longe à figura de Inês Agra. Manualmente toca o esférico para uma companheira. Mas acaba por perder o esférico de imediato. A bola fica na posse de Andréia Bravo. Levanta a cabeça. Vai subindo no terreno. Não, prefere jogar para trás. Já para Malisa. Sobre o grande circo. Vai subindo ligeiramente aqui para o lado esquerdo. Coloca já para Fátima Dutra. Esta mais ainda para a frente é para Vera Sides. Perante a posição de uma contrária. Mesmo assim consegue servir a Dutra. A bola vem já para trás. É para onde está Rita Fontemora. Vai tocando o esférico com Malisa. Recebe de novo a bola tabela agora numa jogadora do Canarinha. Sai para além da linha lateral. Arremesso já executado. É para Malisa. Malisa levanta a cabeça. Vai correndo ali na zona central do terreno. Tocou já para onde surge a Mariana Rosa. Vai tentar colocar à frente. Não consegue. A bola vem para onde está a Andréia Bravo. Vai tentar colocar um pouco mais à frente. A bola ainda na posse da formação verde e branca. É já para Inês Gonçalves. Esta surgiu ali o corte de uma jogadora do suporte que tinto na circunstância. Era da Rita Martins. Tirou de ali o esférico. Toca contra o corpo da sua adversária. A bola perde-se. Linha do fundo. É pontapé de Balisa que favorece a formação verde e branca. Aliás, a para ela. Mais uma vez a Rita Martins ali a fazer de poste. E a não deixar, pelo menos no sítio onde ela está, que a adversária passe. Sem dúvida que o Sporting tem mais experiência. Tem mais experiência de uma divisão superior. E, portanto, sobe mais no terreno. Vamos ver o que é que se vai passar a seguir. A formação do Sporting Tinto tenta vir para a contra-ofensiva. Vai agora beneficiar ali do arremesso lateral. Lá do direito conforme se movimenta. Para movimentar é para Rita Martins. Já colocou, mas entregou mal. Entregou para uma adversária. A bola fica em Rita Fontemora. Toca para trás. É para Malisa. Malisa vai trocando o esférico com companhia de setor. Para Alícia. Alícia coloca à direita já para onde surge ali. Andréia Bravo. Vai colocando. Deixa ficar. É para Rita Fontemora. Tenta servir o esférico para uma companhia da Elça. Já entrou dentro da área. Vai tentar jogar. E golo. Golo. Goool. É do Sporting. A bola a ser colocada em folha seca. ali a surgir já a entrada da área. A entrada da área a arrematar de pé na esquerda. Na circunstância, Vera Cid a fazer o golo. Quanto estão jogados? 17. Desta primeira parte o resultado é Sporting Tinto 0. Para o Sporting Clube Portugal 2. Bom, suponha-se e adivinhava-se que o Sporting iria tentar chegar ao segundo gol com relativa facilidade. João Camilheiros. Vão decorridos 18 minutos, sensivelmente, desta partida. E o ritmo, só se for em puro contra-ataque, lado longe a longe, é que conseguirá subir ao meio campo do Sporting. A bola mais uma vez a ser jogada por intermédio de Fatima Dutra. Colocou o esférico agora com uma palmada. Ali Inês agreditou que o esférico chegasse mais uma vez aos pés de Mariana Rosa. A bola sai para além da linha lateral. Arremesso que favorasse a formação verde e branca. Arremesso já executado. A bola vem já para a peitaça ali de Rita Fonte Moura. Vai colocar o esférico mais na zona central, bem até André Abravo. Vai colocando aqui sobre o lado esquerdo, já para onde surge Inês Gonçalves. Vai tentar colocar o esférico ali com um toque de habilidade. Tentava a formação do Sporting surpreender a guardiã Inês Agra. A bola fica mais uma vez na posse da formação verde e branca. É ali na zona central, é para o intermédio de Vera Seda. Colocou o esférico para Alicia Coveia. Ultrapassou a linha divisória do meio campo. Colocou o laço do lado direito para Mariana Rosa. Esta dá para Fonte Moura. Fonte Moura vai tentar colocar um pouco mais à frente. Ela para Vera Seda. A bola mesmo assim de Vera dá aqui sobre a zona central. Ia surgir o golo. Mas foi mais uma demonstração do ataque do Sporting. Portanto, mais um perigo criado aqui junto à baliza do Rio Tito. A pontapé, aliás, a falta já foi cobrada. Ficou ali na posse de Rita Martins. Tentava passar por uma contrária. Alguma dificuldade, mas ali a mais jovem vai demonstrando às mais velhas que a idade não conta. Vai superiorizando. Acaba por ser a defesa mais influente do Sporting. Tinto, lateral direito, Rita Martins. 14 anos é a idade desta jovem que vai defendendo as cores do Sporting Tinto. A bola vai sendo jogada por Rita Fonte Moura. Ali na zona central. Rita Fonte Moura vai, mais uma vez, colocar o esférico lá para o interior da área. A surgir o cabeceamento ali era de Mariana Almeida. A colocar para trás. Vai lá agora uma disserida. A Inês Agra evita que criem mais perigo no interior da sua área. Vem com o esférico até ao limite da sua área. Vai olhando e vai dando indicações para que os seus companheiros subam no terreno. Agora sim, vai pontapéar o esférico. Esta aqui, sob a linha divisória do meio campo, é para onde está ali Fátima Dutra a dominar o esférico de primeira. Coloca para Fonte Moura. Fonte Moura vai virando o esférico lá para o lado direito. Já por onde aparece ali Andréia Bravo. Vai colocando mais para a frente ainda. Já por onde surgia Vera Sede. Não consegue dar o melhor de cima do esférico. A bola fica na posse de Andréia Bravo. De primeira coloca aqui para Inês Gonçalves. Sobre o lado esquerdo vai até à linha de fundo. Olha a posição das suas companheiras. Recua. Vai colocando ainda na zona central. Entrega muito para trás. É para onde está Malisa. A Malisa vai tocando o esférico ali com Andréia Bravo. A bola ainda a ressaltar ali para o jogador do esporte distinto. E agora vai ser a cartolina. A ser agarrada em árbitro já apitou. Ali tentava-se, penso eu que era a Leonor, Leonor Granja, que se tentava-se esgueirar. Foi agarrada. Tem a impressão que foi a Andréia, o amarelo. Foi agarrada. E naturalmente tudo. Isto só demonstra que as jogadoras do Sporting Clube Portugal são profissionais e vêm para... Não deixar passar. Vêm com... Para naturalmente não facilitar. 22 minutos, amarelo para Vera Cida, não é isso? Eu não sei se foi a Andréia, se foi a Vera. A bola vai sendo já jogada lá por intermédio ali de... Sandra Gil vai colocando o esférico lá sobre a lado esquerdo. A bola a ser colocada para a zona central, mas entrega a mala para Malisa. Malisa coloca do primeiro já para Andréia Bravo. Devolve o esférico a Malisa. Malisa mais recuada. Dá ligeiramente para Alicia Correia. Esta vai subindo no terreno. Coloca agora o esférico lá para a frente. É para Maria Ferreira. Sobe o direito. O lado direito é surpreendida pela lateral esquerda do Sport. Esta corta para além da linha lateral. Remesso que favorece a formação verde e branca. Já executada para Malisa. Malisa dá para Fonte Moura. Fonte Moura levanta a cabeça. Vai devolvendo o esférico lá para... Está a Maria Ferreira. Não consegue. O guardilho rouba o esférico dos jogadores do Sport. O Rui Tinto rapidamente tenta colocar nas costas da defensiva. Mas falta. Sai com muita força. E naturalmente não. Sem hipótese alguma para a Tereza Figueiredo. Falta gente do Sport aqui à frente. Portanto, quando há uma bola mais em profundidade, a ser lançada para o meio campo contrário, praticamente as jogadoras são todas recuadas. Quase todas recuadas. A bola vai sendo jogada por Inês. Inês coloca de primeira para Vera Sido. Vai até a linha de fundo ali pressionada pela Mariana Almeida. A bola sai para além da linha lateral. Remesso que favorece a formação verde e branca. Remesso que vai ser executado por intramédio Fátima Dutra. Já deu para uma companheira. Recebeu o esférico. Fátima Dutra vai até a linha de fundo. Centrada de primeira. Passa ali por toda a gente. Toca numa jogador do Sport. E a bandeirola essa foi levantada a assinalar que a bola já tinha ultrapassado a linha de fundo. É ponta pé de canto que favorece a formação do Sporting. 24 minutos jogados desta terceira eliminatória da Taça de Portugal. Sport Clube Ritim 2-0. Sporting Clube Portugal 2. É lá do direito conforme se movimenta a formação do Sporting. Vai dando ali indicações conforme vai bater o esférico. A partir ao primeiro poste. É já para Inês Gonçalves. Devolve o esférico de novo para trás. É para a zona da pequena área. Mas mais uma vez agora baliza. A imposição irregular. De pronta assinalada pela árbitra assistência. Assistente Inês Tomás. Já cobrado o pontapé de baliza. Renta a relva. Facilmente recuperável pelos homens. Pelas meninas do Sporting. Agora ali tentava. Tereza Figueiredo está a servir no companheiro. A bola sai com muita força. Sai para além da linha lateral. É remesso que favorece a formação verde e branca. Já executado. Foi lá ainda pressionar a Tereza Figueiredo. Mas a bola fica na posse de Fátima Dutra. Esta deixa ficar para a Fonte Moura. Dá na zona central. Já para onde surgia a Andréia Bravo. Joga para trás ainda. Para Maliza. Maliza entrega a bola. Entrega para a Tereza Figueiredo. A melhor marcadora desta taça de Portugal. Não consegue dar o melhor seguimento ao esférico. A bola fica já em Maliza. Maliza coloca lá sobre o lado direito. É já para Beracide. Deixa colocar o esférico aqui na zona. É para Andréia Bravo. Vai colocando aqui sobre o lado esquerdo. Para Inês Gonçalves. Vai fletindo para a zona central. Deixa ficar para a Capitá. Que é a Fonte Moura. Vai tentar servir o esférico lá para a entrada e a área. A bola ainda ressalda para Inês Gonçalves. Vai tentar buscar o esférico um pouco mais à frente. É mais leste. Ires, Agra e Vita. Sofrer as consequências de mais uma jogada da formação verde e branca. Inês, Inês, Agra já aponta para o esférico. Mais uma vez, ela morre nos pés de uma adversária. Fica ali na zona central. É para Andréia Bravo. Vai colocando lá sobre o lado direito para Mariana. Mariana vai tentar servir um pouco mais à frente. A bola vem já para onde surge ali. Andréia Bravo. Vai subindo agora um terreiro. Mais uma vez. A bola vai ser colocada nas cortas. A sobrar já para o Joana Dantas. Entra dentro da área. Tenta servir uma companheira. Mas entrega mal. A bola vai sair para além da linha lateral. É arremesso que favora-se a formação verde e branca. Arremesso praticamente no enfiamento da linha limite da área. Já executado. A bola vem já para onde está ali. Era para onde estava Rita Fultemora. A bola já foi colocada para o interior. Era corta a defensiva do Sport. Corta a primeira. Não consegue. É golo. Golo. Gool. É do Sporting. É numa altura em que estão jogados 27 minutos desta primeira parte. Já se alterou de novo o resultado. A esta altura 27 minutos conforme dirigo. O Sporting Clube derritindo zero. O Sporting Clube Portugal três. Valeu o golo. Penso que foi da Vera mais uma vez. Tive alguma dificuldade em ver. Eu não sei se a nossa realização poderá mostrar quem foi. Eu também fiquei um bocado confuso ali. Estava a olhar para outra jogada e não consegui ver. Quem é que marcou o golo. A bola vai sendo já jogada aqui na zona central. Já para o intermédio de Vera Cid. Vera Cid vai tentar colocar um pouco mais à frente. Bem, o esférico para Rita Fultemora. Esta a servir de imediato já para onde surgia a André Bravo. Vai colocar aqui sobre o lado esquerdo já para a Inês Gonçalves. Esta de primeira coloca lá para o interior da área. Corta a defensiva do Sport. verde e tinto. A bola surge pela linha de fundo. É pontapé de canto que favoraça a formação verde e branca. Bola vai ser colocada lá no quarto de círculo. É por intermédio de André Bravo. André Bravo tem indicações com o braço. Se levanta, dá um pequeno toque ali para uma companheira. Toque de calcanhar. Vai tentar, mas ali o remate à figura da guardiã Inês Agra. Mas mais uma vez posição irregular da jogadora do Sporting Clube de Portugal. Ponto a pé livre e indireto que favoraça a formação do Sporting Clube de Tinto. Ali a ficar na zona central mais uma vez. Fica na posse de André Bravo. Esta coloca já mais para trás. A bola acaba por chegar até Malisa. Malisa levanta a cabeça. De novo para onde está André Bravo. Vai tentar servir um pouco mais à frente. É mais letra. A defensora do Sporting Clube de Rio. Tinto acaba por... Sandra Gil acaba por cortar o esférico. Ainda sofreu falta. De pronto assinalada pela árbitra da partida. É livre que favoraça a formação do Sporting Clube de Tinto. Livre à saída da área à guarda de Inês Agra. Para movimentar a guardiã do Sporting Clube de Tinto. Já cobrada. Vou lá dar a cidade aqui para a faixa central. Agora surgir até para Rita. Rita da primeira vai colocando. Espero que eu já pronto a surgir ali. Na circunstância é para a número 27. É para o Leonel Rego. Entra dentro da área. Vai tentar ser feliz. Rematou a bola. Passou ao lado da Malisa. A guarda de Cantorina. É uma boa oportunidade agora para a parte do Sporting Clube do Rio de Tinto. Pula o Leonel Rego aqui pelo lado direito. Podia ter feito mais um bocadinho. Podia ter prosseguido mais um bocadinho com a bola mais para dentro da grande área e então aí fazer o remate. Mas preferiu rematar de fora. Ponta pé de Malisa já movimentada. A bola a chegar até aos pés de Malisa. Na zona central vai subir no terreno. Vai tentar servir aqui na esquerda. Se chegar tarde de fato na Dutra. A bola sai para além da linha lateral. É remesso que favorece a formação Canarinha. A bola fica ali no espécie de Teresa Figueiredo. A bola ressalta ainda para uma contrária. Já para Marisa Ferreira. Esta dá para Fonte Moura. Vai tentar colocar o esfero com uma companheira. A bola ainda a ressaltou ali para Matilde Barros. Passa por uma. Vai colocando o esfero para Múrcia Ribeiro. É a bola a ser colocada de mais uma vez. Que sobra ainda para a defensiva do Sporting Clube do Rio de Tinto por intermédio de Sandra Gil. Troca o esfero com uma companheira. Tenta de imediato servir um pouco mais na frente. Mas entrega mal. A bola fica já ali na posse da Andréia Bravo. Serena um pouco. O jogador já para Marisa. Marisa vai trocando o esfero que ressalve de novo de uma companheira. Vai se recriando ali perante a pressão de Leonor Rego. Acaba mesmo por atrasar o esfero para a guardiã Carolina Joia. Esta dá de primeira para a Alícia. A Alícia devolve a Marisa. Marisa vai subindo no terreno. Olha a quem dá. Vai colocando aqui sobre o lado esquerdo. É já para onde surge aqui na circunstância para Joana Dantes. Vai tentar jogar um pouco mais à frente. ressalta o esfero para a jogadora do Sport Routinho. Terceiro colocado aqui sobre o lado direito da bola. Sai com muita força. Acabou por Rita cair e não dar o melhor seguimento ao esfero. A bola sai para além da linha lateral. Arremesso já executado. É para Marisa. Marisa toca com Alícia. Alícia na zona central devolve o esfero com a Marisa. Ainda no meio campo defensivo. Olha a movimentação das suas companheiras. Marisa vai tocar agora de lá. Sobre o lado direito. É já para onde aparece ali a Mariana Rosa. Toca de primeira para a Andréia Bravo. Devolve o esfero para Marisa. Marisa devolve de novo. É para onde aparece Rita Fontemora. Vai jogando aqui sobre o lado esquerdo. É já para Fátima Dutra. Dutra passou a linha divisória do meio campo. Vai subindo aqui sobre o lado esquerdo. Dá de novo o esfero para Fontemora. Esta vai tentar servir o esfero lá para o interior da área. Corta a defensiva do Sport Ritindo. A bola fica ali nos pés. É de Leonor Grenja. Acaba por ainda surgir uma adversária. A bola perde-se pela linha do fundo. É pontapé de baliza que favorece a formação do Sport. Trinta e quase trinta e três minutos jogados aqui no estádio Cidade de Ritindo. Taça de Portugal. Terceira eliminatória da mesma taça, obviamente. Sport Ritindo zero. Sporting Clube Goal três. Vai jogando a formação Canarinha. Ali na zona central era por intramédio era de Mariana. Acaba por não dar-me o seguinte. A esfera que a bola fica na posse verde e branca. Já por intramédio de Andréia Bravo. Vai colocando o esfera que corta a defensiva do Sport. Algumas dificuldades em subir no terreno. são as jogadoras do Sport Ritindo. A bola, mesmo assim, é a jogada lá para a zona central. É regressa para a Vera Cid. Vai tentar jogar nas costas da defensiva. A bola acaba por travar ali na relva. O guardiá Inês Agra foi forte, foi potente. Evitou males maiores. Pondo, inclusive, ao risco a sua integridade física. Mesmo assim, a bola acaba por sair para além da linha lateral. É arremesso que favorasse a formação do Sport. Sai lutado por intramédio Mariana Rosa. Coloca para a Alícia. Alícia para onde está a Malícia. Malícia vai jogando um pouco mais à frente. Já para a Andréia Bravo. Esta joga com Fonte Moura. Fonte Moura vai virando o esfera que aqui para o lado esquerdo é para a Joana Dantes. Não consegue dar o mesmo seguimento do esfera. Mesmo assim, a bola sobe para a Fátima Dutra. Esta mais para trás ainda é para Malícia. Malícia tem espaço livre à sua frente. Coloca para Alícia Correia. Cair ligeiramente para o lado direito. Vai tentar subir e colocar o esfera que o laço sobre o lado direito. A bola vai ser colocada aqui para a zona central. É já para onde surge, na circunstância ali, mais um bolo para a formação verde e branca. Ali a surgir a Vera Cid. Aliás, não é Vera Cid. Eu acho que foi a Rita. A Maria Ferreira a rematar mais uma vez agora com êxito para o fundo da baliza à guarda de Inês Agra. Que nada poderia fazer. Surgiu duas jogadoras do Sporting na sua frente sem qualquer cobertura de uma das suas companheiras. Exatamente, a Maria Ferreira, exatamente, que estava ali sozinha praticamente, não estava fora de jogo, foi só estar à baliza com grande facilidade. Portanto, uma jovem, Maria Ferreira, que foi formada no Sporting e está a dar frutos. A bola já foi, o arremesso já foi executado, sair com muita força. E o arremesso já foi executado para a formação do Sporting. É para a Maliza. A Maliza vai colocando já para a Alicia. Esta vai subindo no terreno, dá para a capital Rita Fontemora. Vira à direita para a Mariana Rosa. Esta ainda mais para a frente, é para onde surge a Oliveira Cid. Passa por dois adversários, deixa ficar o esférico para a Andrea Bravo. Esta tem espaço livre à sua frente, vai tentar colocar nas costas defensivas, mas mais uma vez a bandeirola levantada. Posição irregular quando surgia lá na frente, já no interior da área, à guarda de Inês Joana Dantes, que poderia ter criado grande perigo para as suas cores. A bola mais uma vez a ficar na posse da formação verde e branca. É por intermédio Rita Fontemora. Vai virando o esférico lá para o lado direito, já para a Mariana Rosa. Esta devolve o esférico para a Andrea Bravo. Passa por um adversário, vai tentar passar por uma segunda. Entretanto, a árbitra interrompe para assinalar a livre, que favorece a formação verde e branca. 36 minutos jogados deste primeiro tempo. O resultado vai se mantendo. Sporting Clube... Aliás, Sporting Clube do Ritinto, zero. Sporting Clube de Portugal, quatro. São os dois Sporting na mesa, não é? Não, um é Sporting ou é Sporting, o outro. É a Libra que favorece a formação verde e branca. A bola já colocada em árbitra da partida, a Patrícia Coutinho, vai pôr barreira de três elementos do Sport Ritinto à distância regulamentar. Vai recuar para dar autorização para que a falta essa seja cobrada. Vai partir para o esférico, colocar de primeira a bola a manter estrondosamente na área. A sobrar ainda para onde estava ali a Inês Gonçalves. Não deu o melhor seguimento ao esférico. A bola perdeu-se pela linha de fundo. É pontapé de baliza que favorece a formação verde e branca. Aliás, Canaria. Mas foi um bom livro, marcado ali pela número 5 do Sporting. A Fátima Dutra rematou e bateu na trave. Pontapé de baliza que vai ser movimentado por intermédio da Inês Agra. Já movimentou a esfera que ele ia sobrar ainda para a formação verde e branca. A sobra cai, jogadora do Sport Ritinto. A bola fica para o Lionel Rego. Deixa Santos e Papo uma contrária e acaba por atrasar para a guardiã Carolina Joia. De primeira deixa ficar já a Melisa. Melisa, claro, que mais para a zona central é para a capitã Rita Fontemora. Esta vira para o lado direito vai receber um pouco mais à frente. A surgir ali dois adversários. Vai trocando o esférico com as companheiras. Fontemora agora a colocar de primeira aqui sobre o lado esquerdo. Esta é já por onde surge a Maria Ferreira. Vai subindo, vai fletindo para a zona central. Deixa ficar para a Fátima Dutra daqui à esquerda. Vai colocando o esférico lá para o interior da área. A surgir ali o corte de Fontemora. Mas a bola a passar por cima da baliza. Muito por cima da baliza. A guarda de Inês Agra. E é isto aqui, Mendeiros. O Sporting quando ataca, o Sporting Clube de Portugal quando ataca, realmente vai sempre com perigo. e as defensoras do Rio Tinto pouco mais têm a fazer que senão não deixar que a jogada prossiga ali dentro da área. Bom, tapete de baliza que vai ser implementado por intermédio de Inês. Inês a tentar colocar. Acabou por cair lá no interior da área. Rapidamente vem a formação do Sporting Clube de Inês Gonçalves. Acaba por rematar. A bola a ficar no fundo das redes. A surgir o quinto golo para a formação verde e branca. Inês Gonçalves ali, depois de Inês Agra tentar colocar o esférico. Acabou por cair. A bola ficou à sua mercê. Esta foi subindo. Subiu lá para o lado direito. E rematou com um êxito para o fundo das redes. À guarda de Inês. Inês Gonçalves acabou por enviar o esférico para Inês Agra. A bola já está de novo em jogo. Mais uma vez ali uma perdida infantil de Sandra Gil. Que acaba por ver a cartolina amarela. Quando estão jogados 39 minutos deste primeiro tempo. Acaba ali por, numa perda de bola. Acaba por fazer falta sobre a sua adversária direta. De imediato o árbitro assinala a falta e advertiu a jogadora em caldo. É a livre que favorasse a formação do suporte. É para Andréia Bravo. Andréia Bravo junto ao esférico. Dois, três passos atrás. Está ainda junto a si Fatima Dutra. O árbitro já apitou. Já autorizou que a falta essa seja cobrada. Vai ser movimentada por intermédio de Andréia Bravo. A colocar de primeira bola. Passar ao lado. Da baliza à guarda de Inês. Mas foi um remato que trazia um certo perigo. Até deu a sensação que a bola entrou dentro da baliza. Mas não. Foi ligeiramente acima um bocadinho. Bom, tapete já executado. A bola a ser jogada ali por intermédio de Leonor Granja. Colocou aqui mais uma vez o esférico. O sobro lá à direita fica na zona central. É já por intermédio ali de Leonor Granja. Passa por dois adversários. Vai tentar servir um pouco mais à frente. Mas entregou mal. Entregou já para Fátima Dutra. Este coloca o esférico para Andréia Bravo. Deixa ficar para Fonte Moura. Fonte Moura vai tentar colocar para uma companheira. Seria para Alice. Alguma dificuldade. A bola sobra de novo para Fonte Moura. Vai tentar colocar o esférico aqui sobre o lado esquerdo. Já para onde a surge a Mariana Ferreira. Dá de primeira para Fátima Dutra. Passa por uma. Vai entrando lá dentro da área. Pelo Vertes. Vai se recriando. Não consegue progredir. Bem, tem que vir para trás. Ali perante a pressão das jogadoras do Sport Ritinto. A bola mesmo assim acaba por chegar até aos pés de Fonte Moura. Vai tentar dar para um companheiro. É para Andréia Bravo. Vai tentar receber um pouco mais à frente. Ali vão-se recriando as jogadoras do Sport Ritinto. E mais uma vez agora Inês Gonçalves com ace de arrematar para o fundo das redes. À guarda de Inês Agra. Dois minutos depois acaba por fazer mais um golo para a formação verde e branca. Nesta altura 5, Sport Ritinto 0, Sporting Clube Portugal 5. Acho que são 6. Acho que são 6. Ali... Deixa eu ver se o nosso... Exatamente. Já foi retificado. Já está retificado. Exatamente. São 6-0. A bola vai sendo jogada além da zona central já por intermédio de Rita. Fonte Moura vai colocando mais uma vez. Pode surgir mais um. É o oitavo... Sétimo. É o sétimo golo. Há tantos dias ia um a menos. Agora é o oitavo, sexto, sétimo golo para a formação verde e branco. Naturalmente o cansaço vai-se apoderando das jogadoras do Sport Ritinto. Mais frágeis, mais novas e naturalmente com este terreno têm dificuldades em conseguir. E naturalmente a desmotivação também vai-se apoderando das jogadoras do Sport Ritinto. E naturalmente elas vão fazendo um campeonato. Fizeram um campeonato e fizeram os jogos da Taça de Portugal em casa num sintético. Aqui a Raul é natural e naturalmente torna-se mais difícil para que elas possam... E naturalmente não é o habitat natural das jogadoras do Sport Ritinto. A bola vai sendo jogada ali por intermédio ali de Vera Cid. Vai colocando o esférico lá sobre o lado direito. É já para onde está a Mariana Rosa. Dá para trás, é para onde surge Malisa. Malisa rodopia sobre si mesmo. Dá a primeira já para Andréia Bravo. Esta para Fonte Moura. Vai colocar o esférico nas costas defensivas. Tira a formação do Sport Ritinto ali de qualquer maneira. A bola acaba por ficar nos pés de Malícia. Ali acaba mesmo por sair para além da linha lateral. É arremesso que favorece a formação Canarinha. Lado esquerdo conforme se movimenta. O esférico a sair endossado ali para onde estava Núria. Não consegue segurar o esférico. A bola fica de novo na formação verde e branca. É já para Andréia Bravo. Dá de primeira aqui sobre o lado esquerdo para Maria Ferreira. Tem espaço livre. Flete-o para a zona central. Vai colocar na zona mais à frente. É para Andréia Bravo. Esta vai virando lá para o lado contrário. É lá para o lado direito. É para onde está a Vera Cid. Vai colocar o esférico lá. A bola a passar ali por todo o mundo. Mariana Almeida fez-se ao lance. Acabou por desviar o esférico. Esta surgiu pela linha de fundo. É pontapé de canto que favorece a formação verde e branca. Pontapé de canto que vai ser movimentado por intermédio de Andréia Bravo. Andréia Bravo vai colocando o esférico lá no quarto de circo. Vai tomar balanço para assim poder movimentar. Vai olhando a movimentação dos companheiros. Meteu ao primeiro posto. Passa ali por toda a gente. Ressaltou ainda para a Joana Dantas. Esta rematou. Mas estava lá a Inês. A Agra defendeu sem problema algum. Arco da partida. A Patrícia Coutinho dá por finalizada esta primeira parte. Com o Sporting Clube Portugal a vencer naturalmente este mais frágil jogadoras do Sporting Clube. Exatamente. 7-0 demonstra bem a diferença de qualidade das duas equipas. Não quero dizer que o Sporting Clube de Rio Tinto não tivesse feito o melhor que pôde. Mas sem dúvida que o Sporting Clube Portugal tem outra estrutura. Tem outra organização de jogo. Portanto, estão a jogar praticamente com o querer de jogar em calmas neste caso. E, portanto, tem sido fácil ao Sporting Clube de Portugal jogar, levar de vencida estas jogadoras frágeis que são as jogadoras do Sporting Clube do Rio Tinto. De qualquer forma, tem dado tudo por tudo as jogadoras do Sporting Clube do Rio Tinto. Enfim, como dizia há bocado o Joaquim Medeiros, o relevado onde elas costumam jogar é um relevado que não é natural. E, portanto, este relevado também hoje um bocadinho pesado, uma vez que tem subido bastante. Se calhar tem-se ressentido mais nas pernas das jogadoras. E, portanto, o resultado neste momento 7-0. Portanto, acho que sim, acho que está certo este resultado para aquilo que as duas equipas fizeram. O Sporting esteve sempre no meio-campo do Sporting Clube do Rio Tinto. O Sporting Clube do Rio Tinto, por uma ou duas vezes, é que conseguiu chegar à valisa contrária, mas sem grande perigo. Portanto, aceita-se este resultado nesta primeira parte. Não é assim, Júlio Camilho? Exatamente, Caio, o pano da primeira parte neste jogo referente à terceira divisão. Aliás, tendo à terceira iluminatória da Taça de Portugal em futebol feminino. A diferença entre as equipas naturales, Sporting Clube do Rio Tinto, formação amadora, mas um bom projeto do futebol feminino, do Sporting Clube do Rio Tinto, nesta partida. É a opinião de um dos assistentes, de um dos adeptos que vai assistindo a esta partida que vai ser transmitida pelo canal do Facebook do Sport de Rio Tinto, numa parceria com a Justiça de Rádio, que inclusive diz que é uma transmissão melhor do que certos canais que se dedicam exclusivamente ao desporto. Portanto, é a opinião de um adepto que vai presenciando esta partida através da nossa transmissão. Naturalmente, as condições essas não são as melhores para que pudéssemos fazer um bom trabalho, mas pelo menos estamos presentes, estamos a demonstrar e estamos a levar a todo o mundo estas imagens do Sporting Clube do Rio Tinto aqui a jogar na primeira festa da Taça de Portugal, na primeira festa da Taça de Portugal aqui em sua casa, frente ao atual vencedor na época transata. Penso que para já daqui a tudo voltaremos para o início da segunda parte neste Sporting Clube do Rio Tinto 0, Sporting Clube de Portugal 7. Já estamos de regresso para o início desta segunda parte. Boa tarde, seja bem-vindo a esta emissão, esta transmissão em direto a partir do estádio Cidade do Rio Tinto, onde a equipa feminina recebe o Sporting Clube de Portugal, esta terceira eliminatória para a Taça de Portugal. Este jogo vai ser transmitido para o Facebook do Sport Clube de Rio Tinto e com toda a equipa técnica, como já é habitual também nesta casa da equipa xradio.pt, tanto nas câmaras Rogério Amorim, João Silva e eu também aqui na realização e também noutras coisas. Joaquim Madeiros a relatar este encontro e o nosso Herculano Carvalhosa hoje saiu da relva e deu um saltinho aqui até a regi e comenta o jogo aqui bem de cima nas bancadas do estádio Cidade de Rio Tinto. Joaquim Madeiros, como não poderia deixar de ser e não é surpresa o resultado que temos neste momento. Naturalmente, a diferença é abismal, a formação do Sporting Clube de Rio Tinto é muito mais jovem, naturalmente o peso que possa ter nesta partida vai-se dissolvendo, em idades entre os 14, 15, 17, a mais velha tem 19 anos, a Juliana tem 19 enquanto na formação do Sporting Clube de Portugal, outro patamar, outros jogadores, inclusive tem 6 jogadoras da equipa B, mas naturalmente anota-se a diferença. Há a primeira alteração na formação do Sporting Clube de Rio Tinto, ficou nos balneários Yara Gabriel, entrou agora para esta segunda parte a Adriana Oliveira, também extremamente jovem, 15 anos, quem é que devia, aos 15 anos, já estar a enfrentar a detentora da Taça de Portugal em futebol feminino. Já se joga aqui no estádio Cidade de Rio Tinto, com essa alteração, ficar nos balneários Yara Gabriel, 16 anos, deixa o seu lugar para Adriana Oliveira, tem menos um 15 anos. Vai jogando a formação do Sporting, no setor mais recuado, a bola a ser jogada aqui para o lado direito, é para o São Mariana, deixa-se antecipar a Adriana, a entrar em grande nesta partida, rapidamente tenta servir uma companheira a ser mais lesta, defensiva do Sporting Clube de Rio Tinto, em grande número para assistir a este jogo histórico da Taça de Portugal entre o Sporting Clube de Portugal. Vai jogando a formação do Sporting Clube de Portugal, por intramédio ali de Mariana Rosa, vai tentar colocar o esférico, é já ali para o interior da área, é para Inês Gonçalves, é mais leste, a defensiva do Sporting Clube de Portugal, por intramédio de Múrcia, corta o esférico pela linha de fundo, é pontapé de canto o primeiro, favorável à formação, um verde e branco ao lado direito, conforme se movimenta. É, valeu agora o corte da Núria Ribeiro, ali a vália comprida para a baliza do Sporting Clube de Rio Tinto. Pontapé de canto ao lado esquerdo, para movimentar, aliás, ao lado direito, para movimentar a lateral esquerda, Fátima Dutra. Então, uma balança, já partiu para o esférico, a bater ao primeiro porte, ali a surgir, a ficar nos pés de Inês Gonçalves, que praticamente teve que enviar o esférico, foi obrigado a enviar o esférico para o interior da baliza, à guarda de Inês Agra, que foi impotente para conseguir chegar ali ao esférico, perante a passividade das suas companheiras, lá no interior da pequena área. Está feito o oitavo golo para a formação do Sporting. Bom, a bola foi, praticamente, foi ter com o Inês Gonçalves, que aproveitou da melhor maneira, foi só quase encostar o pé à bola. A bola vai ser desajogada aqui por intermédio de Mariana. Mariana vai fletindo para a zona central, tem dois adversários pela frente, recria-se, deixa ficar agora para onde surge ali, é para a Andréia Brabo, vai tentar colocar o esférico lá sobre o lado contrário, é já para onde surgia ali, haverá sido, mesmo assim, a bola ainda sobra, já para onde está, na circunstância, é Fátima Dutra, passa por um corte à defensiva do Sporting, a bola sai para além da linha lateral, é arremesso que fabraça a formação verde e branca. Lá, a bola já foi executada, o arremesso, a bola vai ficar aqui no setor mais recuado. É já para onde surge ali, na circunstância, era a Alícia, a Alícia já colocou o esférico um pouco mais à frente, já para ver assim, tem uma adversária pela frente, mesmo assim consegue tocar o esférico, seria para Mariana Rosa, deixa-se antecipar por uma contrária, acaba por colocar o esférico para além da linha lateral, é arremesso que fabraça a formação verde e branca. Arremesso esse que vai ser executada por intermédio é de Mariana Rosa, a bola atrás da nuca, olha a movimentação dos seus companheiros, deu de primeira para Fontemora, a rebola ainda a ressaltar, regressa aos pés de Fontemora, toca mais para trás, é para André Abravo, vai tentar colocar-me lá no interior da hora, corta a defensiva do Sporting, bem já para a contra-defensiva, é intermédio de Murcia, Murcia vai tentar servir, mas entrega para os pés de uma contrária, é já para Fátima Dutra, e esta remata, de muito longe, para a defesa de Inês Agra. Inês, bem, com o esférico quase até o limite da soeira, deixa ficar já para onde surge ali, Sandra Gil, esta a colocar um pouco mais à frente, deixa para onde surgia a Juliana, apertada por dois contratos, acaba por sofrer falta, a árbitra da partida, Patrícia Coutinho, não teve dúvidas, assinalado, é livre que fabraça a formação do Sporting. É já para Adriana Oliveira, coloca de primeira já para o setor mais recuado, é para onde apressa Sandra Gil, esta tenta servir, mas entregou mal, entregou-o já para os pés ali de Andréia Bravo, vai tocando com o esférico, com o Fonte Moura, Fonte Moura toca já o esférico mais para trás, é para Alícia, vai começando a jogar de novo, para a frente do seu ataque, já para o intermédio ali de Malísia. Malísia vai já tocar o esférico, a bola aqui lá sobre o lado esquerdo, já para Vera Sida, vai fletindo para a zona central, não prefere jogar o esférico de novo para trás, é para Catarina, aliás para Fátima Dutra, esta dá agora para Malísia, acaba por regressar ao seu meio campo, agora sim vai colocar o esférico mais para a frente, já para onde aparece ali, Vera Sida tenta jogar, a bola sobra de novo para as meninas do Sporting, é para o intermédio de Leonor, Leonor de toque de primeira para uma companheira, acaba por cair, não dá melhor o seguimento ao esférico, a bola fica na posse verde e branca mais uma vez, é já para Malísia, Malísia vai tocando o esférico, a bola vem até aqui ao lado direito, é para onde surgia ali a Mariana, tentava roubar o esférico, Adriana, mas a bola sai-lhe um pouco de força, acabou por ficar nos pés de uma adversária, é já para Malísia, Malísia rapidamente vai colocando o esférico lá para o lado contrário, já para Andadeia Bravo, esta dominou, vai colocando um pouco mais à frente para Joana Dantes, Rodopia sobre si mesmo, vai derrindo agora para a zona central, já para onde surge, esta colocou mais uma vez nas costas da defensiva, ali a surgir na circunstância, era Inês Gonçalves, tentava passar o esférico por cima da guardiã, Inês Agravo saiu ao lado, por um tapete baliza, que favorece a formação do Sport. Mas isto realmente o Sporting, com alguma facilidade, consegue chegar à grande área do Rio Tinto, não é? Portanto, são, como disse, jogadoras mais, mais bem preparadas, mais maduras, portanto, tem o futebol totalmente enquadrado, com aquilo que é, portanto, uma equipa de primeira divisão. Uma equipa profissional, naturalmente. Exatamente. A bola ficar ali, mais uma vez, é para o intermédio de Inês Gonçalves, vai tocando o esférico, passa ali para a linha de baliza, foi lá, a guardiã, Inês Agra, evitou, mais uma vez. Mas há canto, pelo menos, a sinalética do assistente. A Mariana Rosa ali, aliás, a Vera Seda ali, a surgir perante Inês Agra, esta foi herói, atirou-se ao esférico, não conseguiu evitar que esta tivesse ultrapassado a linha de fundo, mas evitou maus maiores para a sua baliza. Aponta pé de canto, lado direito, conforme joga a formação verde e branca. A bola, mais uma vez, a metida de lá para o primeiro posto, e a surgir mais uma vez, ali, o toque de Inês Gonçalves, a bola foi diretinha para Inês Gonçalves, que com a coxa, enviou o esférico, mais uma vez, para o fundo das redes, à guarda de Inês Agra, que, mais uma vez, é impotente para fazer ao esférico. Tenho a impressão que a Inês é o tetra, que faz aqui, portanto, já marcou, pelo menos, três sei que marcou, com este, é o quarto. A bola, mais uma vez, já está em jogo, é por informar, por intermédio, ali, da circunstância, era por intermédio, Múrcia Ribeiro, tentava subir, sofreu a falta, o árbitro da partida, Patrícia Gonçalves, de imediato, a assinalar, a falta. A falta é essa, que vai ser, e movimentada, por intermédio, de Mariana. Mariana dá um compasso, bem à frente, bem atrás, agora, para onde surge, ali, Sandra Gil, deixa-se antecipar, rapidamente, bem, para, em direito da baliza, a sobrir, cresceu, foi herói, Inês Agri, evitou que pudesse surgir, o golo décimo, da formação verde, foi, foi potente, ali, Inês, rapidíssimo, evitou que pudesse, a bola, mais uma vez, surgir no fundo das rendas. Era mais, um golo de certeza, se não fosse a Inês, a Inês com determinação, a defender, este contra-ataque, com este ataque do suporte. Olha, eu sou obrigado a interromper o vosso raciocínio, que está muito bem, e quero agradecer algumas mensagens que vamos recebendo, Humberto Fernandes diz, obrigado pela transmissão, estou a fazer o serviço público na divulgação do futebol feminino. A bola, mais uma vez, ali a surgir, a entrada da área, corta a defensiva do suporte, retindo bem já para a contra-ofensiva, mas aqui vê-se a diferença de preparação, e naturalmente de crescimento das jogadoras, as umas são profissionais, as outras são amadoras, e naturalmente, mesmo assim, pouca idade, mesmo assim, bom demonstrando que têm qualidade, e não desanimam, apesar de o resultado esse ser um bocado desanimador, e mesmo assim, continuam a lutar, continuam a jogar, a crescer na partida, agora mais uma vez, a cair ali a Adriana, a bola mesmo assim, a ser endossada lá para a interior da área, a surgir o corte, e mais uma vez, a bola a surgir no fundo das redes, para Maria Ferreira, a enviar e fazer o décimo golo da formação verde. É, mas agora tenho a impressão que foi praticamente um autogol, de uma jogadora do Rio Tito, não sei se foi a... Não, quem acabou por endossar o esférico para o fundo das redes, foi mesmo a Maria Ferreira, Sim, mas houve ali um desviozinho, de um corte da jogadora do Rio Tito, que bateu contra... Sim, mas não pode ser um autogolo, porque foi a Maria Ferreira que rematou, portanto, a Maria Ferreira foi a lutar, a tocar no esférico, naturalmente o golo tem que ser dado à Maria Ferreira. A bola vai sendo jogada ali na zona central, já por intermédio da capitada da equipa, Rita Fonte Moura, vai tocando o esférico um pouco mais atrás, agora surgiu ali a Fátima Dutra, vai subindo, a pressionar ali perante duas opositoras, mesmo assim consegue jogar o esférico para Marisa. Este toca o esférico mais para trás, é já por onde aparece ali a Lícia. A Lícia tem espaço livre à sua frente, não prefere jogar para Malisa. Malisa levanta a cabeça, vai virando de zona central para o lado esquerdo, é já por onde surge ali a Inês Gonçalves. Perante a aproximação de Rita Martins, vai tentar passar, não, Rita Martins faz pressão, mesmo assim consegue cortar para além da linha lateral, é arremesso que favoraça a formação verde e branca. Arremesso esse que vai ser resultado por intermédio de Fátima Dutra. Já colocou o esférico, a bola sobra de novo para a formação verde e branca. É já ali para onde estava a capitada da equipa, Rita Fonte Moura, a rematar a passar ao lado da baliza à guarda de Inês. Inês Agra dá um pequeno toque, a bola regressa de novo para Ideias, ali a vir aproveitar a relba úmida, a criar mais uma vez ali a oportunidade para poder dilatar o resultado. Inês Gonçalves, mais uma vez. Inês Agra foi superior e conseguiu evitar maus maiores para a sua baliza. Inês Agra, quem tem o esférico na sua mão, já aponta-pia o esférico, mas naturalmente tem dificuldade, acaba por entregar mais uma vez para os jogadores do Sporting. É para a Andréia Brabo, ali perante duas adversárias. O meu sim conseguiu tocar para Inês, Inês vai colocando o esférico lá para o lado contrário. É para Beracid, passa por um, vai tentar passar por uma segunda, não consentiu a Sandra Gil, tirou dali o esférico de qualquer maneira, bem a formação do Sporting Tito. Agora para a contrafeira, 3 contra 3, a bola a ser colocada aqui sobre o lado esquerdo, já para Juliana. Tem espaço livre a sofrimento, mas não é o leste suficiente para conseguir progredir na partida. A bola a ser jogada ali para onde está Alícia. Alícia tocou o esférico já para Mariana Rosa, devolve Alícia. Alícia para Fontemora, Fontemora vai tocando com Malícia. Malícia tem espaço livre, não prefere jogar o esférico para a Fátima Dutra. Vai se aproximando da linha divisória do meio campo, vai tentar colocar o esférico lá para onde está a Vera Cid. Vai colocar ainda um pouco mais à frente para Joana Dantes. Consegue colocar o esférico na zona central. Vai lá ainda a Sandra Gil, tirou dali o esférico, mas entrega mal, entrega para uma contraria. Mola bem já para Rita Fontemora. Levanta a cabeça, vira tudo à direita já para onde surge Inês Gonçalves. Vai passar por um, vai tentar colocar o esférico lá mais uma vez para o interior da área, mas a bandeirola é essa já levantada. Posição irregular, é livre e indireto que afabraça a formação de suporte. Este jogo mais organizado por parte do suporte, em que geralmente quando vai à área contrária, cria grande perigo e é quase o golo certo. Vai sair na formação verde e branca a Alícia Correia e ainda a Joana Dantes. Vamos ver quem é que... Olha, aqui que se calhar há uma confusão com o nome, diz aqui no Sporting por Ideal, apenas um reparo, é Fontemanha e não Fontemora. Exatamente, Fontemanha. Tem toda a razão. Obrigado e as minhas desculpas. Apenas vão-me interar quem foi as jogadoras que entraram no Sporting foi, aliás, no Sporting do Clube de Portugal, foi Cristiana Martins com o número 28 e falta-me ver quem... e a número 27, a Matilde Nave. Falta já cobrada lá no interior da área, a bola a ser colocada lá sobre lá à direita para Rita Martins. Rita Martins tentava subir no terreno a sofrer falta, não, nada assinalou, a bola fica na posse da formação verde e branca. Vai jogando ali no setor mais recuado, é por intermédio de Rita Fontemanha. Agora me enganei. Fontemanha. A bola vai-se jogando, sendo jogada por Malisa. Que é a capitá, não é? Que é a capitá. Malisa, Malisa, já mais uma vez para Fontemanha. Fontemanha dá para Malisa, Malisa vai já a ponta pé, o esferco lá para o lado do esquerdo, é já para onde for, aparece ali Inês Gonçalves. Vai fletindo para a zona central, olha a quem dá, faz o compasso, espera, vai se recriando na frente da sua adversária, vai até a linha de fundo, vai se entrar atrasada, a bola sobra de novo para a formação verde e branca ali à entrada da área. É o remate ainda muito longe de Andréia Bravo. A bola a surgir, mais uma vez, no fundo das redes à guarda de Inês Agra, mais uma vez, impotente para evitar este golo numa altura em que são jogados 60 minutos e meio desta partida. O resultado esse vai se alterando. Naturalmente, não será muito, muito importante, mas quando o Sporting também vai preceder há uma alteração na sua equipa. vamos ver a placa é a saída de Juliana para a entrada de Francisco. sai com o número 9 e entra o número 20. Exatamente, sai a Juliana a mais mais velha desta equipa do Sporting de 19 anos e entra mais uma jovem 15 anos na partida para Francisca Santos. Olha, em termos de tempo, para além da chuva que ainda não parou miudinha e daquela chata só no norte é que acontece, ela continua a cair muito miudinha e o terreno a ficar cada vez mais difícil, com certeza devem ter uma percepção desse lado aí, aqui consegue se ver muito bem e já estamos a caminho dos 62 minutos de jogo. Exatamente, a formação do Sporting Clube Portugal vai dominando lá no seu último gol do último por intermédio de Malisa. Malisa levanta, vai-se aproximando da linha divisória do meio campo, vai colocando para um companheiro, recebe de novo o esférico, levanta a cabeça, olha a quem dar, vai colocando aqui sobre o lado direito é já por onde aparece Mariana. Mariana está a dominar perante a pressão de uma contrária, acabou por ser agarrada e a árbitra deixou-o seguir, mas vai voltar atrás, vai assinalar a falta favorável à formação do Sporting e a entrada Mariana Oliveira veio de certa maneira movimentar um pouco mais esta formação do Sporting Tinto que dificulta mais as investidas do Sporting aqui pelo lado direito. A bola vai sendo jogada ali já por intermédio da Francisca Santos que entrou às tantas atrás, vem para trás, é para Sandra Gil está a tocar o esférico para as costas defensivas, fica mais uma vez na porta da formação verde e branca. É já por intermédio de Fontamanha, Fontamanha dá o esférico já para um tempo onde está a Malisa, Malisa vai colocando para a Fátima Dutra, vai subindo, vai criando dificuldades ali de sobre o lado esquerdo, deixa ficar para Inês Gonçalves, para ir até a linha de fundo, corta a defensiva do Sporting Tinto vem já para a contra-ofensiva a bola ali a ser jogada já por uma das jogadoras, vai tentar servir aqui sobre o lado esquerdo já por uma pressa ali de Leonor Rego, esta tem uma de passar pela frente, prefere tocar para uma companheira, a bola sai curta e fica na posse da formação verde e branca. É já por intermédio de Malisa, Malisa levanta a cabeça, vai subindo no terreno, vai tocando o esférico lá para o lado esquerdo, já para onde aparece a Fátima Dutra, dá o esférico ali na zona central, já para onde aparece Matilde, Matilde vai colocando para a Fonte Manha, esta tenta colocar o esférico um pouco mais à frente, fica na posse da formação do Sporting Tinto, mas a perder o esférico já para Cristina Martins, esta toca um pouco mais atrás para Mariana Rosa, vai tentar colocar o esférico de imediato lá para Matilde, vai até a linha do fundo, é mais leste, a defensora do Sporting Tinto, por intermédio ali de Mariana Almeida, coloca o esférico pela linha do fundo, é ponta pé de canto que favoreça a formação verde e branca. Mas, Joaquim, mas sem dúvida que no um para um ou no uma para uma neste caso, o Sporting não dá tréguas, não é? Portanto, é muito mais forte e leva sempre vencido. Um tapé de canto que favoreça a formação do Sporting é por intermédio de Fátima Dutra. 22 anos, vai bater de para a esquerda ao primeiro poste, passa ali por todo o mundo, acabou por morrer nas mãos de Inês Agra. Inês vem até ao limite da sua era, agora sim, prepara-se por movimentar o esférico. Dá manualmente o esférico já para Sandra Gil, esta dá com um pequeno toque para Adriana Adriana para a zona central, já por onde surge ali na circunstância, Matilde Bás passa por um avançário, vai tentar colocar o esférico um pouco mais à frente, vai tentar servir lá sobre o lado direito já por onde aparece a Teresa Figueiredo, tem uma avançada pela frente prefere o jogado primeiro, mas entrega mal, entrega para os pés de Fátima Drutra, esta toca com a companheira de mais recuada com a Malisa, Malisa vem para a contra-ofensiva, vai jogando o esférico ali já com a Marisa Ferreira, Maria Ferreira vai jogando o esférico, a bola aqui lá sobre o lado esquerdo, vai já para Vera Cid, vai fletindo aqui na zona central do terreno, vai tentar mirar aqui sobre o lado direito, é já para onde aparece a Mariana Cid, esta dá o esférico para onde surge a Fátima Drutra, agora descaída aqui para a zona central do terreno, olha quem dá, vai olhando a movimentação dos seus companheiros, faz que passa, não prefere ficar com o esférico na sua posse, colocou agora sim o esférico, a bola vai cair um pouco mais à frente para Vera Cid, vai tentar colocar um pouco mais à frente, a bola fica ali na posse, é ali de Mariana Ferreira, joga de novo para trás, é para Malisa, Malisa levanta a cabeça, olha quem dá, vai subindo, não faz um compasso, espera, vai olhando a movimentação das suas companheiras, já colocou lá sobre o lado esquerdo, é já para onde está a Vera Cid, vai subindo, vai fletindo para a zona interior do terreno, passa para o adversário, já vai passar para uma terceira, colocou o esférico um pouco mais atrás, agora a bola é colocada mais uma vez nas costas da defensiva, ali para surgir, Inês Gonçalves, a escala ligeiramente atrasada e não conseguiu desviar o esférico para a baliza à guarda de Inês Agra. Bom, tapete de baliza que favorasse a formação do Sport, quando se vai proceder a mais uma substituição na formação verde e branca, é a saída de Inês Gonçalves, vamos ver quem é que entra para o seu lugar, não conseguimos ver a placa de identificação, mas vai-se colocar no setor mais recuado. a bola fica ali nos pés de Leonor, Leonor toca contra o corpo de uma adversária e assim vai beneficiar do arremesso lateral. Arremesso esse para Adriana Oliveira. Adriana Oliveira, bola atrás da nuca, olhando a movimentação das suas companheiras, já colocou de primeira, as entregou mal, a bola mesmo assim, sobra para a Sandra Gil, esta tocou de imediato para além da linha lateral, é arremesso que favorasse a formação do... Olha, aliou a que entrou, tem o número 2 nas costas. É a Bruna Ramos. Bruna Ramos, também uma jovem atleta, 17 anos, da equipa V do Sporting. A bola vai sendo chegada ali por intermédia de Rita Fontemunha, Manha, já colocou o esferro para o setor mais recuado aqui, já porém, a recém entrada, Bruna Ramos, levanta a cabeça, vai tocando o esferro já com a Malisa, a Malisa vai subindo no terreno, vai virando de lado para o lado esquerdo, é já por onde a surja ali, a Mariana Rosa, vai fletindo para a zona central, tentava dar a servir um companheiro, não conseguiu, a bola fica ali na posse, é de Matilde Bás, passa por um, vai tentar colocar um pouco mais à frente, mas entregou mal, entregou para uma adversária, é para a Malisa, Malisa colocou já para a Bruna Ramos, esta tenta fazer melhor, não consegue, vai lá a atensiva do Sporting Tinto, mas corta, mas entregou para uma contrária, é já para Bruna Ramos, passa por uma, colocou o esferro que um pouco mais à frente, vai lá ainda na circunstância, a Mariana tenta colocar um pouco mais à frente, vai com o Carlos Perico, lá para a entrada da área, onda suja ali na circunstância, é Maria Ferreira, vai tentar subir no terreno, corta a defensiva do Sporting Tinto, árbitro da partida, Patrícia Coutinho, que viajou desde Viena do Castelo, ali a assinalar uma falta favorável à formação do Sporting Tinto, lá no interior da sua área. 68 minutos jogados aqui no estádio Cidade de Rio Tinto, terceira eliminatória da Taça de Portugal em Femenino, nesta altura, Sporting Clube de Rio Tinto, zero, Sporting Clube de Portugal, onze. A bola vai sendo jogada mais uma vez, no setor mais recuado, vai ser colocada ali já por intermédio da Malisa, Malisa vai-lhes colocando o esquerdo, lá pelo lado esquerdo, já por onde surge, Maria Ferreira vai até a linha de fundo, vai tentar centrar a traçada, a bola a ficar ali nos pés de Matilde, a rematar contra o corpo de uma adversária, a bola sai pela linha de fundo, é pontapé de canto que favorece a formação verde e branca. Lado esquerdo, conforme se movimenta a formação de Alvalade. E os 70 minutos aproximam-se. Alvalade algo cedo. 70 minutos. Olha, deixa-me agradecer a todos aqueles que estão do outro lado, muito obrigado. Aqui o Facebook Sporting por ideal, diz, desejamos toda a sorte do mundo para o Rio Tinto que está a ser um digno vencido que irá crescer e afirmar-se. Não tenho a menor dúvida. Diz ainda, é assim mesmo que tem que ser, embora a perder, mas sempre competitivas. Muitos parabéns, Rio Tinto. É isso mesmo. E também, agradecem-nos mais uma vez pela transmissão. É um prazer. A bola mais uma vez a ser jogada no setor mais recuado do Sporting. A bola a ser jogada lá para o lado do esquerdo vai para onde surge ali na circunstância e Maria Ferreira tem espaço livre a sua frente vai fletindo lá para o lado do esquerdo. Vai ser vindo, vai deixando ficar já para ver a saída mas a bandeirola essa já está levantada. Posição irregular é livre que favoreça a formação do Sport. livre que vai ser movimentado para trás é para onde está Vera aliás a Inês toca mas a bola a ficar nos pés e uma contrária só para a Rita Fontemanha este rematou fraco diretamente às mãos de Inês Agra Inês vem com o esférico até ao limite da sua área prepara-se para movimentar a bola sai curta e sai curta acaba por sair para além da linha lateral é arremesso que favorece a formação verde e branca arremesso já executado as bolas ficam ali na posse de Mariana Rosa perdeu o esférico mas sobra ainda para onde surge ali a Bruna Ramos vai subindo no torreno vai tocando com uma companhia ainda recebe um pouco mais atrás toque já para a capitada da equipa a bola mesmo assim sobra ainda para onde está André Bravo vai colocando o esférico lá para o lado contrário é para onde surge Vera Cruz vai tentar subir ali fica uma jogadora do spot Ritinto e está de lado mas a árbitra já assinalou ou não? Fica a dúvida se a bola entrou na baliza não sei se a bola parece-me que entrou mas estava a jogadora do Ritinto no chão neste caso a Rita mas não sei se ela terá assinalado alguma coisa antes da bola entrar Fica a dúvida se realmente a bola que surgiu no fundo das redes à guarda de Inês Agra conta ou não o resultado para já está assinalou porque a bola está aí para o senhor do terreno do terreno exatamente o décimo segundo golo para a formação verde e branca ali quando ficou no relvado já há alguns instantes a jogadora do suporte de Ritinto mas as adversárias não continuaram com a jogada não entendendo assim que deveriam parar a mesma e a bola mais uma vez a surgir no fundo das redes à guarda de Inês Olha o Facebook Sporting por ideal diz assim não tenho dúvidas que com mais treinos melhores condições e claro continua a aposta na formação de Ritinto vai melhorar muito Olha aproveito para dizer que a formação de Ritinto tem dois anos dois anos é que são a estou a dizer e se for a dizer a idade das jogadoras naturalmente ainda ficarão de boca aberta de boca aberta porque a Rita Martins a número 11 tem 14 a Inês Agra tem 15 a Sandra tem 15 a Ana Matilde tem 15 a Núria tem 15 a Leonor tem 15 a Leonor Rego tem 15 a Leonor Granja tem 15 a Teresa Figueiredo que é a melhor marcadora tem 17 a Juliana que saiu tem 19 a Sara que é a guarda-reces tem 17 a Érica 16 a Joana Amorim tem 15 a Beatriz tem 19 a Francisca tem 15 a Adriana Oliveira tem 15 e a Eduarda Domingos tem 17 naturalmente aqui são jovens é tudo tudo mesmo meninas muito novinhas exatamente todas elas ainda podiam ter têm idade quase só apenas duas é que provavelmente estar a jogar no escalão inferior no escalão inferior exatamente olha e entretanto a Rita Martins saiu em braços ali para fora das quatro linhas com certeza ela já tirou portanto a bota dá-me a ideia que aquilo foi um entorce talvez ajustar contra contra adversário não é? não sei mas de qualquer maneira ela vai com cara de sofrimento portanto ela também pelo que fez durante o jogo para mim foi uma das jogadoras que se empenhou a 120% exatamente Joaquim conforme estavas a dizer o resultado será o menos importante 12 a 0 mas contudo nunca viraram a cara à luta bom tentando bater o pé é esta se evitando que a sua baliza seja violada a estas jogadoras do Sport Ritino era algo impensável mas naturalmente umas são profissionais como é que se diz eu até já perdi é Golias contra quem? contra a Formiga não não é o Hércules contra a Formiga está bem mas não era esse não era esse mas tu percebeste e perceberam do outro lado isso é óbvio é uma uma grande oportunidade que achou também que esta equipa feminina do Rio Tito tem de ter um contacto com jogadoras profissionais estamos a falar de uma equipa profissional jogadoras que se calhar a maior parte do plantel que está aqui presente são chamadas à seleção são jogadoras com a seleção nacional portanto e é de louvar é de louvar este Rio Tinto estas jovens pela luta que estão a dar isso não há dúvida aí para mim já ganharam foi 20 a 0 exatamente diz aqui o Vítor Melo que é David e Golias ó Vítor mas isto é mais David e Formiguinha falta essa já foi cobrada diretamente para a linha do fundo passou muito por cima da baliza à guarda de Inês Agra e com a saída de Rita Martins não sei quem é que entrou para o seu lugar para substituir jovem lesionada da formação do suporte a bola fica já ali na posse de Cristiana vai entrou dentro a área tentar servir atrasado mas surgir ali o remate por intermédio de Maria Ferreira mas diretamente para as mãos de Inês Agra não sei se foi a Francisca Santos a Francisca Santos já tinha entrado já tinha entrado exatamente vamos tentar estávamos aqui no paleio tirámos os olhos do relato exatamente vamos tentar prosseguir quando a formação do Sport Ritino tenta sair ali do seu setor mais recuado a bola fica ali jogada rapidamente aqui para Leonor Rego tem uma adversária pela frente mesmo assim consegue tocar um pouco mais à frente corta a defensiva já por intermédio é da Bruna Ramos tenta subir a bola vai lá ainda sobrar era para Leonor Rego deixar-se antecipar mas foi mais leste a Adriana e enviou o esferco para além da linha lateral o remesso já é executado a bola vem já para Bruna Ramos a quem entrou há estantes atrás foi a Beatriz Fernandes a Beatriz Fernandes 19 anos esta é uma das mais mais velhas na formação Canarinha a bola fica já nos pés de Múrcia Múrcia vai tentar colocar um pouco mais à frente deixa-se entre essas ali por a bola pensava que a sua companheira Adriana iria buscar o esferco não conseguiu a bola vem de Leonor vai ali posicionando mas ali é mais forte Bruna e faz com que a jogadora do Sporting coloque o esferco para além da linha lateral o remesso já é executado a bola fica ali para intermédio de Bruna Bruna Ramos vai tocando o esferco no setor mais central é já para Malisa Malisa vai colocando o esferco um pouco mais à frente já para onde surge a vera saída devolve o esferco para Malisa Malisa abalbando a cabeça está ali com algumas dificuldades vai se queixando ali da coxa vai trocando com Bruna Ramos esta devolve de novo à central da formação à central canarinha aliás canarinha não canandiana do Sporting a bola vai jogando lá para o lado esquerdo é já para Maria Ferreira tem espaço livre à sua frente já passou por uma adversária vai tentar subir para o interior da aérea não conseguiu perder o esferco já para a Francisca Santos esta coloca da primeira já para onde estava Matilde Vaz tentava-se progredir foi ali foi pressionada por uma contrária acabou por o vale o esferco a bola fica já nos pés de de Malisa Malisa colocou mais um esferco é lá para o lado contrário já para onde surge a Maria Ferreira vai até a linha de fundo passa para um adversário para a frente para a zona central olha quem dá ali para onde surge na circunstância era a Maria Matilde Nave rematou mas por cima da baliza à guarda de Inês Agra é pontapé de baliza que favorece a formação Canarim a formação do Sport quando se vai proceder mais duas alterações na formação verde e branca Malisa provavelmente não estará nas melhores condições pelo menos vai se queixando ali da coxa do lado direito e vai acabar mesmo por abandonar vai abandonar as quatro linhas entrando para o seu lugar a Bruna sai 39 e entra o 29 é isso olha portanto vamos às alterações sai o 6 sai a Andreia Bravo e sai a Malisa entra a Cíntia Martins e ainda a Bruna Loureiro ou Lourenço Lourenço e começamos a aproximar dos 80 minutos deste jogo exatamente numa altura em que a formação a partir dessa vai ser reatada com um pontapé de baliza mas mais uma vez defeituosamente a bola fica ali nos pés de Cristina Martins que a entrada da área rematou para Inês Agra ir agarrar o esférico indo ao terreno e segurando e evitando que a bola mais uma vez surgisse no fundo das suas redes a bola vai ser já jogada por Cíntia sinta a entrada dentro da área vai colocando lá para a interior a corta defensiva do esporte retido a bola fica ali nos pés é de Matilde Rudopia sobre si mesmo vai colocando o esférico lá para o lado contrário sobra ainda a parada do jogador do esporte retido mas por pouco tempo fica ali na poça de Mariana Rosa agora a jogar no setor mais recuado bem o esférico já para Bruna Ramos vai tentar colocar um pouco mais à frente corta defensiva do esporte retido a bola fica ali na zona central a ser pressionada a jogadora do esporte retido mesmo assim sobra para Matilde Bás passa por duas adversárias ainda tem força o área árbitra assinalar a falta que favorece a formação do esporte retido e a Matilde Bás tem apenas 15 anos e vai continuando a lutar pelo menos ali naquele meio campo é quem tem ganho mais volos vai tentando subir no terreno para dificultar a movimentação da formação do esporte a bola vem já ali para onde estava Leonor Rego não deu melhor seguimento a esférica a bola fica ali na posse da defensiva do esporte retido já por intermédio de Matilde Nave a bola vai sendo agora até aos pés de Cíntia Martins Cíntia Martins está mais uma vez para a zona central para Bruna Ramos vai tentar jogar aqui pelo lado esquerdo a bola vem para Cíntia esta de minu vai subindo no terreno ali já estava em posição a esbolar a bola não chegou lá vem aqui sobre a linha lateral é por intermédio ali de Matilde Nave vai tentar passar para uma contrária não conseguiu a bola fica nas pés de Cíntia Rodopia sobre si mesmo dá para já para a capital da equipe é para Fontemanha Fontemanha vai tentar colocar não conseguiu mas assim a bola fica na perspectiva da formação verde e branca é por intermédio ali de Matilde Nave toca para trás já para onde surge ali Mariana Rosa deixa ficar para ver a saída vai Fletindo vai passar ali por três contrárias não consegue passar para uma terceira vem já a formação do Sporting do intermédio de Matilde Vaz vai subindo no terreno olha quem dá dá mal tocou metade relva metade na bola a bola fica já nos pés de Maria Ferreira vai tocando lá para o lado de esquerda já para onde a Suja ali Vera Cid aliás nem era Vera era a Fátima Dutra tentava subir a sofrer falta viu a árbitra viu a Sinaloa é livre que afavorasse a formação verde e branca a formação de Alvalade Ora bem faltam menos faltam para oito minutos sensivelmente para o término desta partida e já se começa a sentir que as jogadoras estão enfim cansadas já com terreno também e portanto é natural é livre que favorece a formação verde e branca para movimentar é Rita Fontemanha quem se prepara para cobrar esta falta 82 minutos e meio jogados aqui no estádio Cidade de Ritinto taça de Portugal feminino terceira iluminatória suporte Ritinto zero suporte em Clube Portugal doce é livre que vai ser movimentada por intermédio de Fontemanha Fontemanha já colocou o esférico lá para o interior de área a surgir ali o cabeceamento defeituoso de Matilde Nave cabeceu mas ao lado da baliza mesmo assim Inês Agra foi até lá e evitou males maiores para as suas redes bem com o esférico até o limite o Ceari vai dando indicações para as suas companheiras subir no terreno agora sim punta para o esférico aqui ele caiu ligeiramente para o lado esquerdo seria para Leonor Rego não chegou lá mesmo a bola a sobrar ainda para a jogadora do Sport era para Cíntia Martins chega atrasada a bola transpôs a linha lateral é arremesso que afabraça a formação Canarinha e mais duas alterações agora na formação Canarinha vamos ver a placa a indicar vai sair a número 4 sai a 13 Figueiredo hoje fica em branco mesmo assim provavelmente ainda vai ser a melhor marcadora para já vai continuar a ser a melhor marcadora desta taça Portugal e sai também número 25 Núria Ribeiro na formação Canarinha portanto mais duas alterações na formação de Márcio Santos que vai vai continuando a dar algumas indicações para tentar que o desânimo não caia sobre as jogadoras do Sport derritindo não sei se Tomás nota de quem foi sim entrou a Joana Amorim e entrou a Mariana Peixoto a Joana Amorim e a Mariana Peixoto a bola vai sendo jogada no setor mais reciclada já por intermédio ali de de Nicole Casara Casama Casama exatamente Nicole Casama na formação verde e branca vai sendo jogada ali por intermédio de Bruna Ramos coloca o Esferco já para ver a Sida vai colocando o Esferco lá do lado esquerdo é para Fátima Dutra vai tentar colocar o Esferco no interior da era a Surgir passa por todo e mais uma vez ali impotente a Sandra Gil não consegue tocar no Esferco surge a jogadora do Sporting Clube de Portugal mais uma vez a enviar com um pequeno toque pela linha do fundo e a surgir mais um golo na formação do Sporting golo esse cobrado ou aliás assinalado por Cristiana Martins a bola já está de novo em jogo aqui agora a surgir um toque de Leonor Granja mas a bola sai diretamente para além da linha lateral é arremesso que favorece a formação do Sport arremesso já executado a bola a ser jogada para trás é para onde está Nicole Nicole dá para a capital da equipa para Rita Fontemanha esta levanta a cabeça olha quem dá vai jogando o Esferco com Mariana Rosa atrás da linha de Bizarro do Meio Campo vai subindo no terreno não tem muita pressa agora sim dá na zona central é para Bruna Ramos esta vai virando agora lá para o lado contrário é para o lado esquerdo é para Niguel de Casamá esta colocou um pouco mais à frente a bola vinha até onde estava na circunstância era para Rita Ferreira dá onde volta o Esferco vai até a linha do fundo olha quem dá ainda faz um compasso espera não tem a quem passar agora sim coloco já para Rita Fontemanha esta de muito longe rematou muito por cima da baliza à guarda de Inês pão da pé de baliza que favorasse a formação Canarinha olha Joutinho Medeiros um jogo que ao contrário do que acontece e é muito falado no futebol na versão masculina um jogo praticamente sem interrupções exatamente um jogo sempre corrido sempre exatamente pertas de tempo quase ou nenhumas surgiram inclusive se o Sporting tinha a necessidade de rapidamente pôr a bola em jogo para tentar criar algo de novo que poucas vezes ou duas vezes unicamente na primeira parte surgiram em que surgiram já no interior da área da baliza à guarda de Carolina mas sim criar grande perigo tentavam mas naturalmente o Sporting apesar de estar a vencer por números uns números já largos grandes mesmo assim não param inclusive são elas próprias que vão buscar o esférico lá no interior da baliza para que rapidamente a bola seixa reposta em jogo olha estão-nos a perguntar o João Fortunato Navais se é 12 ou 13 é 13 é 13 é livre que favorasse a formação mas isso é o menos importante não é agora mas só foi para atualizar aqui o João Exatamente livre que favorasse a formação do Sport é livre esse cobrado por Eleonor Rego mas entrega mal entrega para Fontemanha eliminar com uma peitaça já para trás para onde está Bruna esta toca mais para trás ainda para Mariana Mariana deixa ficar o esférico para a Zé Guardé agora sim vem mais uma vez para Bruna Bruna coloca de imediato para Vera Passa por um adversário para ultrapassar a linha de visada de meio campo olha quem coloca da primeira já para onde surge ali na circunstância era Mariana Ferreira vai tentar colocar nas costas da defensiva ali perante a pressão ali de Matilde Nava mesmo assim a surgir o atraso para a guardiã Inês Agra manualmente colocou o esférico aqui sobre o lado direito era já para aliás do lado esquerdo para onde surgia a Francisca tentava servir um pouco mais à frente a bola sai para além da linha lateral arremesso já executada a bola vem mais uma vez para a Francisca a Francisca dá de primeira é já para onde surge ali na circunstância para a Adriana Adriana tentava servir não conseguiu entregou o mal entregou para uma contrária é para a Fonte Manha esta mais para trás ainda já para onde surge ali Bruna Bruna Ramos vai colocando para onde surge Nicole Cassama esta ultrapassa a linha de visada de meio campo colocou de primeira já para Vera decide lá encostadinha coloca de primeira já para a zona central vai olhando a alimentação das suas companheiras vai subindo no terreno ainda não se fez o esférico vai tentar colocar por nas costas defensivas a sobrar ainda o esférico era ali para Maria Ferreira está a arrematar a bola a passar por cima da baliza à guarda de Nes Olha eu estou atento para ver se vejo a placa ainda não vi a placa do tempo de compensação mas estamos quase nos 90 Andressa joga aqui no Cidade de Rio Tinto o resultado é o menos importante Sport Rio Tinto 0 o Sporting Clube de Portugal 13 acaba aqui o sonho da equipa feminina do Sport Rio Tinto depois de ainda manter pelo menos nesta época o resultado maior desta taça de Portugal a bola vai sendo jogada ali sobre o lado de direito é da formação Canaringa a bola a sair para além da linha lateral mesmo assim o remesso ainda pertence à formação do Sport Rio Tinto e a árbitra da partida Patrícia Coutinho não dá tempo de compensação termina aqui a partida no Estádio Cidade de Rio Tinto Taça de Portugal feminina terceira eliminatória Sport Rio Tinto 0 Sporting Clube Portugal 13 acaba o sonho das Rio Tintenses exatamente acaba o sonho das Rio Tintenses mas com a cabeça erguida como se costuma dizer estas jogadoras que me disseste há pouco e muito bem do Rio Tinto muitos jovens jogadoras que têm praticamente pouco pouco tempo de bola hoje demonstraram que até ao fim é que se luta e deram luta até ao fim o resultado também disseste é o que menos importa mas estas jogadoras têm tem jogadoras para se ingrar um dia mais tarde no futuro e com a continuação da formação de jovens neste caso femininas irem bastante longe era de prever que um Sporting que milita na primeira divisão neste caso feminino não é mas que não iria trazer com certeza a equipa principal e foi o que aconteceu vieram várias jogadoras da equipa B que fizeram portanto praticamente se laurearam ou passearam aqui frente a esta equipa muito jovem do Sporting do Rio Tinto pena a Rita Martins que colisionou não sabemos se é muito grave ou não ou é grave ou não mas de qualquer maneira desde já as melhoras para ela são os nossos votos e portanto não há muito mais a dizer Joaquim Medeiros uma equipa do Sporting que todos nós sabíamos que vinha aqui praticamente à vontade não é mas a equipa do Sporting com certeza que deu a sua luta e continua com projetos para um futuro melhor Acabou o percurso do Sporting na Taça de Portugal Femenino na primeira na pré-iluminatória venceu por 19 a 0 ao Arsenal na primeira na eliminatória da Taça de Portugal venceu o Senhor da Hora por 24 a 0 e no terceiro jogo da segunda eliminatória venceu o Líptos de Montijo por uma bola a 0 num projeto iniciado em 2017 com a crise que surgiu em todo o mundo com esta com pandemia com esta pandemia mesmo assim iniciou-se em 2020 com 30 atletas em 2021 passou a 60 atletas e um ano depois 2022 tem cerca de 120 atletas no feminino portanto é de dar os parabéns ao Sporting derritindo e demonstrar que apesar deste resultado menos conseguido que naturalmente era um resultado esperado continua a progredir e naturalmente a dar êxitos não só ao clube mas como a própria associação com estes resultados que concebiu até agora não foi muito feliz mas naturalmente a gente olha para a cara destas atletas o sorriso na cara o resultado esse não foi o mais importante o mais importante foi competir independente de ser uma equipa encontrar pela frente uma equipa que é apenas e só a vencedora da taça de Portugal na época fina naturalmente estarão satisfeitas todos os representantes do Sporting todos os atletas num conjunto de 23 atletas em que a média de idade são 16 anos portanto tenham muito que crescer naturalmente é com estas situações que elas vão aprendendo mas mesmo assim estão satisfeitas com aquilo que conseguiram produzir independente do resultado esse não ser o mais risonho não ser naturalmente o resultado que mais esperavam mas seria de esperar um resultado negativo mas contudo a satisfação delas que continuam ali cantar no interior do real lado e o público continua a apoiar estas atletas que também já tiveram atletas que foram chamadas à seleção de sub-15 com pouco tempo de Sporting do Rio Tinto feminino exatamente é de realçar um bom trabalho que não só no escalão sénior que isto de sénior pouco tem ou nada porque se formos a ver pelas idades que o Sporting daqui apresenta 15, 16, 14 anos naturalmente estas jogadoras ainda terão muito que crescer poderiam crescer nos escalões mais baixos mas não o Márcio Santos que naturalmente confia nelas dar-lhes as hipóteses vai demonstrando e não é por este jogo que não se pode dar valor às atletas do Sporting porque nos outros dois jogos ganham com goleadas apenas um resultado na eliminatória anterior por uma bola a zero mesmo assim foi um auto-golo mas mesmo assim a formação do Sporting pode estar muito satisfeita com o trabalho desenvolvido desde 2017 num projeto em que se iniciou com 30 atletas passado dois anos aliás três anos e as situações que surgiram com a pandemia consegue triplicar este este número e naturalmente tem certeza absoluta que tem um futuro risonho havendo conforme mencionaste à instante inclusive as jogadoras que já estão integradas nas seleções mais jovens das seleções de Portugal olha de realçar também Jafim Medeiros que está a falar eu estava a olhar ali para o relevado e realmente o fair play demonstrado também pelo Sporting tanto atletas permanecem permanecem no relevado tanto atletas como dirigentes treinadores e isso mais estão ali no relevado a bater palmas à equipa do Sporting do Globo de Ritindo portanto o fair play de louvar nestes jogos de taça e assim é que devia ser sempre exatamente muito bonito aquilo que a gente consegue presenciar aqui e mostrar aqui no estádio Cidade de Ritindo enquanto ainda há atletas ali a fazerem a descompressão bom ali aquelas que entraram no decorrer da segunda parte continuam portanto só bem demonstrar o profissionalismo que o Sporting Clube de Portugal tem nesta equipa feminina e vai demonstrando ali mantenham-se dentro das quatro linhas foram aplaudindo as jogadoras do Sporting aqui nesta vénia quando agora as entidades oficiais entram dentro das quatro linhas ali o presidente da junta o presidente da associação de futebol do Porto o vereador da junta de freguesia de Ritindo também vão até ao interior ali da área do presidente do Sporting do Sporting do Tinto estão ali junto da Rita Fontemanha naturalmente a dar os parabéns à capitada do Sporting Clube de Portugal por esta vitória por este demonstrar aqui pelo profissionalismo que mostraram aqui no estádio Cidade de Rio Tinto nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal em Femenino em que o Sporting Clube de Portugal se recou aqui até à cidade de Rio Tinto para davrontar uma equipa uma equipa da terceira divisão nacional que a média de idade é 16 anos ouviram bem 16 anos é a média de idade do Sporting do Rio Tinto e bateu-se enquanto teve forças enquanto acreditou num resultado o melhor resultado possível todo ele era um bom resultado para o Sporting perante uma equipa profissional que é apenas e só detentora da Taça de Portugal olha e mais mais um ato de fair play que eu assisti agora também a Maria Ferreira do Sporting foi abraçar a Rita Martins que está lesionada aliás ela está está mesmo com o turno linchado até tem que ir apoiada com as colegas isto a demonstrar também o fair play entre as jogadoras não sei se foi não sei se foi a Maria Ferreira que teve lance com ela para ela ficar assim aleijada mas de qualquer maneira o fair play das jogadoras também em campo esta tarde e agora também ali junto às entidades oficiais aqui o Presidente da Junta o Presidente do Sporting do Presidente da Associação do Futebol do Porto ali um elemento do Governo um Secretário 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 de Estado dos Esportes também está ali quando há ali uma uma oferta do Sport Ritinto penso eu não a caixa é verde provavelmente será uma oferta do Sporting o Sporting para com o Sporting Clube de Ritinto é entregue ao Presidente do Sport Ritinto uma camisola penso eu que estava ali deprovada aliás estava numa caixa foi oferta pela capitã do Sporting Rita Fontemanha quando os comprimentos continuam ali a surgir pelas entidades inclusive agora o Márcio Santos foi abraçado por um dos elementos subidos que entraram no relevado quando as jogadoras essas vão recolhendo para os balneários naturalmente satisfeita com aquilo que fizeram durante estes 90 minutos tanto o Sporting como o vencedor da partida como o Sporting Clube 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 de Ritinto aquilo que conseguiu fazer dentro das quatro linhas portanto cai o pano nesta terceira eliminatória da terceira eliminatória da Taça de Portugal em Femenino Sporting Tinto terceira divisão nacional acabou por ser derrotado pelo campeão pelo vencedor da Taça de Portugal da M que é transata o Sporting Clube de Portugal Sporting que no campeonato nacional da terceira divisão joga na série V é o quarto classificado tem quarto classificado desta série no primeiro jogo acabou por na primeira jornada perdeu por 1-3 aqui frente ao Boa Vista na segunda jornada foi até ao padroense vencer por duas bolas a zero na terceira jornada ainda está por ser jogada vai ser jogada dia 1 do 12 no feriado vai jogar contra o Salgueiros na quarta jornada a última jornada que realizou perdeu por quatro bolas zero na pastelera na quinta jornada que irá fazer dia 27 portanto o próximo jogo irá jogar com Hernán Gonçalves às 15 horas dia 27 e depois dia 1 de janeiro com Bais coloca-se também aos Salgueiros para defender um jogo referente à terceira jornada desta terceira divisão nacional quando os árvores continuam ali esperam que todos os jogadores se abandorem as quatro linhas para também poderem recolher aos balneários quando ali ainda já que falaste naquelas duas senhoras e naquele senhor que ali está vestidos de lareja falou eu até vou pedir ao nosso Rogério Amorim para nos dar um plano por favor da equipa de arbitragem Rogério podes lá ir dá-nos um plano fechado aí como diz o meu amigo Nando um plano americano aí da equipa de arbitragem está muito bem Rogério é isso exatamente olha para este monitor Joaquim Medeiros era com Carvalhosa acho que foi um trabalho excelente desta equipa sim exatamente não foi pelo árvore que este resultado foi tão dilatado fizeram o seu trabalho fizeram o que naturalmente aliás também não tiveram muito trabalho exatamente e ali naquela 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 aglomerada dos jogadores estava ainda Ana Borges 32 anos uma das mais internacionais se não a mais internacional da seleção da seleção portuguesa e ali agora também ali quatro jovens representantes da equipa B que hoje tiveram um prémio jogar esta taça de Portugal abraçando a sua treinadora a Ana Cabral que vai continuando a fazer um bom trabalho no futebol feminino o presidente do Sporto Leitino também ali vai tirando fotos com Rita Fontemanha naturalmente são momentos bonitos e se calhar são momentos que eles nunca mais vão ter momentos únicos exatamente momentos únicos ali também o mascote do Sporto Ritinto hoje ser também muito acariciada ali para jovens atletas quando agora sim vão começar abandonar o interior das das quatro linhas para que realmente os artes não continuem ali ao frio porque a erva principal da associação que está tudo incluída uma coisa vocês já sabem que o meu desporto não é propriamente o futebol pronto o meu desporto eleição é outro é o ciclismo mas começa a gostar mais disto e então este momento que está a acontecer agora mediante de tudo que aconteceu o Sporting profissional o Rio Tinto que um dia lá vai chegar para mim está a ser o melhor momento se se pode chamar assim desta partida a este bocadinho olha e naturalmente o futebol o futebol masculino poderia pôr os olhos aqui mas não põe não põe tem uma forma diferente eu acho que o futebol masculino anda com óculos de sol em dias à noite este sol este futebol é o futebol curto vocês não imaginam isto parece uma festa olha até os adeptos ainda estão todos na bancada é verdade isto é em qualquer coisa até o São Pedro os ajudou para outros ver é verdade muito bem muito bem parabéns meninas dizia eu o futebol masculino poderia pôr os olhos aqui porque futebol puro é isto futebol puro é isto não é as maldades isto é desporto isto é desporto exatamente não é não é aquilo o insultar o adversário o olhar não olhar a que meios para obter os seus objetivos quer queirámos quer queirámos que não o resultado esse foi o menos importante mas as jogadoras do Sporting conforme fui dizendo foram continuando a lutar para que o resultado ver se não fosse relatado as jogadoras do Sporting mal marcavam um golo iam rapidamente buscar o esférico dentro das quadrinhas para repor a bola em jogo por respeito ao Sporting não por se mostrarem superiores uma vez que são profissionais enquanto o Sporting tinta um clube um clube amador um clube que apesar de tudo vai dando algumas condições e naturalmente agora vai melhorando as condições para os seus atletas hoje demonstrou mesmo perante um clube que é profissional um clube que tem vários anos de futebol feminino hoje soube-os receber soube-os respeitar e naturalmente isto é que é o futebol continuam a ter dificuldades em abandonar as quatro linhas do árbitro da partida porque continuam ali as jogadoras naturalmente já poderiam ter abandonado mas estão com ar de riso estão contentes também naturalmente estão na festa contentes e com frio estão a gostar da festa é verdade diz elas à Polícia de Segurança Pública podem vir à vossa vida siga sim senhora parabéns a todos aqueles que que hoje se deslocaram aqui até ao estado em cidade de Rio Tinto a todos aqueles que nos acompanharam por este país e não só e também por este mundo fora a muitos imigrantes que nos veem em muitos locais parabéns a todos parabéns ao futebol desta forma eu dou-vos parabéns ao futebol parabéns também à equipa que levou até a si através da rede social facebook do Rio Tinto a equipa da xradio.pt pode visitar o nosso facebook xradio.pt somos do norte somos de Matosinhos mais propriamente de Lessa de Bali e muito em breve com o estúdio também montado aqui na cidade de Gondomar portanto pode também visitar o nosso site a nossa plataforma oficial www.xradio.pt foi um orgulho imenso ter levado até vocês este jogo da terceira eliminatória que o Rio Tinto recebeu o Sporting Clube do Portugal infelizmente perdeu por 13 bolas a zero mas o resultado é o menos importante foi um jogo bonito de se ver com estas como diz Joaquim Medeiros as canarinhas que lutaram do primeiro ao último minuto deste encontro que teve precisamente vejam só 90 minutos nem mais o segundo 90 minutos só isto diz o tempo de jogo que foi jogado ou seja eu diria que houve um aproveitamento pai de 95 dos 90 minutos deste encontro meus senhores vamos nos despedir é isso não exatamente pouco ou mais nada haverá para dizer dizer que isto sim é realmente a festa do festa do futebol é festa do futebol feminino em que duas equipas independentes dos escalões em que se encontrava dependente do posicionismo de uma e o amadorismo do outro acabaram por dar um bom espetáculo aqui no estádio cidade do Ritinto num relevado que aparentemente ali aparece ali com umas partes mais degradadas mas contribuiu apesar de ser um jogo pesado em que choveu praticamente durante os 90 minutos as jogadoras contribuíram para que não se saíssem desfraudadas esta bancada que esteve completa completamente cheia aqui no estádio cidade de Ritinto Joaquim penso que olha é isso portanto mais uma vez obrigado a todos que estiveram desse lado a acompanhar esta transmissão em nome de toda a equipa eu na realização e mais algumas coisas o João Pedro na câmara Rogério Amorim na câmara Joaquim Medeiros no relato Herculano Carvalhosa nos comentários foi um imenso prazer não esqueçam de colocar um gosto também na página do Sport Club Rio Tinto página de Facebook também da xradio.pt e acompanhem também o nosso trabalho no Facebook e em www.xradio.pt portanto sendo assim beijos e abraços bom domingo até à próxima